Eu vou conversar agora com o advogado Gustavo Bebiano. Gustavo Bebiano foi um dos principais assessores do Bolsonaro durante a campanha, foi ministro da Secretaria-Geral da Presidência e, inesperadamente, inusitadamente, ele acabou sendo colocado para fora do governo da pior forma. Foi um processo de fritura muito dolorido, muita gente nem entendeu direito o que estava acontecendo e, nos últimos dias, as consequências do fim dessa relação começaram a aparecer de uma maneira até grotesca, porque foi acusado de uma série de coisas, um dossiê de suruba gay, coisas que nem convém discutir porque estão lá no campo do direito à privacidade, essa coisa toda. Mas nós vamos tentar entender com o Bebiano como é que começa isso tudo. Por quê? O Bebiano não era só um assessor político, ele era também o advogado do presidente da República. Ele iria disputar uma vaga a deputado lá no Rio de Janeiro. E, Bebiano, boa tarde para você, obrigado pela entrevista. Boa tarde, Fábio, obrigado pela oportunidade. Prazer em falar com você. Prazer é todo meu. Bom, como é que começa essa história toda? Onde é que nasce a inimizade entre duas pessoas que pareciam ser carne e unha, que eram a mesma coisa praticamente, você e Bolsonaro na campanha? Fábio, é muito difícil você explicar o inexplicável, né? Ou como a própria palavra já diz, inexplicável, não tem explicação. Se você buscar um fato específico que tenha determinado essa ruptura, um ato de traição da minha parte, um ato de deslealdade, não há esse fato, não existe. Um fato com dia, hora, local, objeto, não existe esse fato. Tanto que, na época, eu desafiei os filhos do presidente que dissessem qual foi o fato. Quando você é objeto de uma acusação, Fábio, essa acusação precisa ser clara, precisa ser definida, para que a pessoa possa se defender, possa argumentar e mostrar até que aquilo não corresponde à realidade. No meu caso, não houve um fato, um local, uma data, não tem nada disso. Tanto assim que houve uma sequência de mudanças de versão, né? A verdade é que, da minha parte, nunca houve nenhum tipo de inimizade, nem nada disso. Muito pelo contrário, eu sempre busquei o caminho da conciliação, que eu acredito que seja o caminho normal e o caminho melhor para qualquer relação humana. Mas, infelizmente, o filho do meio do presidente... É uma figura absolutamente irracional, é uma figura com dificuldades cognitivas e um desequilíbrio psicológico muito grande. Então, quando ele está na sua presença, na minha, no caso, ele era uma pessoa afável, educada, até carinhosa. E, das vezes que eu busquei uma conversa, para até entender, porque eu não conseguia entender o motivo dos ataques, daquela coisa toda, que já tinham começado na época de pré-campanha. Ah, isso vem da pré-campanha? Não é... Isso vem desde sempre. Eu sempre interpretei aquilo como um ciúme, até um ciúme doentio, por parte do Carlos, que talvez simbolize um ciúme doentio e impera ali, ao redor do presidente. Porque ele é uma figura muito carismática, é uma pessoa que, no convívio do dia a dia, na intimidade, é uma pessoa muito agradável, um cara que sempre foi muito bacana, muito boa praça, sempre reconheceu o meu trabalho, esse foi o meu maior incentivo, ao longo de quase dois anos. O incentivo ao meu trabalho, ele sempre batia no meu ombro, nas minhas costas e falava, em alto e bom tom, para quem quisesse ouvir, que ele não teria chegado até ali se não fosse o trabalho que, com a minha equipe, eu consegui desenvolver, nós conseguimos desenvolver, para ajudar o presidente. Isso ele falava, Fábio, a cada fase, a cada nova fase em que nós avançávamos e que as coisas melhoravam, se consolidavam, ele enaltecia esse trabalho e isso causou muita ciumeira. Isso é a história humana, conta como é o comportamento. Essas manifestações de ciúme do Carluxo já aconteciam durante esse período aí? Chegou a ter problemas, insinuações? Não, insinuações não. Ele não me atacava de frente, e eu ficava perplexo. A primeira grande fofoca, o primeiro grande ataque foi logo no início, meados de 2017, mais ou menos, quando começou a circular em grupos de WhatsApp, no Facebook, que eu seria um petista infiltrado. quando todo mundo sabe que eu nunca tive a menor simpatia pelas ideias do PT, eu não trato adversários políticos como inimigos, eu acho que esse é o primeiro ponto que precisa ser sempre destacado. Eu acho que o PT avançou, foi além do razoável, com um evidente projeto de poder eterno no Brasil. Brasil, as ideias do PT são equivocadas por si só, na minha opinião, e pior do que isso, todo o esquema de corrupção generalizado que foi implantado no Brasil. Então, por conta de tudo isso, eu sempre fui contrário ao PT. Na verdade, eu sou um órfão do PSDB, sabe, Fábio? Eu votei a vida inteira no PSDB, porque enxergava no PSDB grandes figuras, figuras de nível, capazes de estabelecer diálogos, debates duros, porém com elegância, com postura. Particularmente, eu gosto muito do presidente Fernando Henrique Cardoso, na minha opinião, é um homem que está acima do Brasil, houve erros na sua gestão? Obviamente que sim, porque todo ser humano erra, e nós sabemos também que na política as pessoas vivem de acordo com aquilo que é possível. Então, nem tudo que se quer é possível, mas os grandes avanços estruturais que o Brasil efetivamente sofreu nos últimos anos, todos eles foram patrocinados pelo PSDB nos dois mandatos, principalmente no primeiro mandato, do presidente Fernando Henrique. Então, eu destaco aí o grande mal que assolava o Brasil, que era o mal da inflação. Meu filho tem 19 anos de idade e nunca ouviu, não sabe o que é inflação. Muita gente aí com 30 anos de idade não sabe o que é inflação. Mas eu sei, você sabe, e muita gente que está nos ouvindo, também sabe como a inflação se apresenta como o pior dos impostos, o mais cruel, o mais covarde, que destrói a capacidade de compra do mais pobre, que não tem como se defender, principalmente naquela época, em que o acesso a contas bancárias e tudo mais era uma coisa muito mais complicada, mais burocrática. E, então, o presidente Fernando Henrique Cardoso e o presidente Itamar Franco, logicamente, não podemos esquecer dele, conseguiram debelar esse problema que entrava governo, saia governo, entrava governo, saia governo, pacote aqui, pacote econômico acolá e nada dava jeito. Então, o plano real foi um divisor de águas. Depois disso, a gestão do presidente Fernando Henrique também consolidou toda a estrutura bancária e financeira do Brasil. O Lula, que atacou tanto o Proer, depois enaltecia o programa e dizia que o Brasil era um modelo para o mundo e realmente foi. Então, eu digo que o PSDB estruturou o Brasil, até com seus planos de privatização. O PSDB não entende até hoje por que adotou uma postura envergonhada em relação a isso. É importante que se diga que, até ali, meados da década de 90, final da década de 90, as pessoas, Fábio, você se lembra muito bem, as pessoas declaravam no seu imposto de renda linha telefônica fixa. É, uma tomada na parede, né? Tinha gente que vivia disso. A pessoa tinha lá 20, 30 linhas telefônicas, vivia de alugar essas linhas. Então, hoje em dia, o mais pobre tem um celular. Cada brasileiro tem dois, três celulares, isso tudo graças à privatização que foi feita do sistema de telecomunicações. Então, eu costumo dizer assim, o PSDB passou o arado naquela terra dura e infértil, passou o arado, passou calcário para tirar a acidez da terra, semeou, plantou, regou, cultivou, combateu pragas. As árvores cresceram e, quando estavam no ponto de colheita, houve a mudança, entrou o presidente Lula e foi passando com a cestinha, colhendo as frutas, botando no balaio e distribuindo. Então, aquela fartura toda, principalmente no primeiro mandato do presidente Lula, foi graças ao trabalho do PSDB. Então, respondendo aqui, Fábio, dessa volta toda, só para justificar que eu sempre fui um eleitor do PSDB, porém, acabei me tornando órfão do PSDB, num momento em que eu percebi esse plano ganancioso de poder do PT e, do outro lado, eu via um PSDB muito anêmico, pálido, sem força, sem pujança, sem palavras mais fortes. Eu me lembro que havia a tropa de choque ali no Congresso, que era o Sérgio Guerra, era o Tasso, era o Arthur Virgílio Neto, era o Aloysio Nunes Ferreira, o Aécio Neves, né? Então, havia uma tropa de choque que combatia ali o PT, mas não... O Roberto Jefferson, num programa, Fábio, uma entrevista que ele deu, se não salvo engano, ao Roda Viva, foi perguntada a ele essa questão política e ele disse o seguinte, que o Lula e o PT guerreiam num nível cá embaixo, enquanto o presidente Fernando Henrique estaria num nível cá em cima. O PT é faca nas costas, dedo no olho, chute nas regiões baixas, atira pelas costas. O PT é uma coisa meio de guerrilha, meio... Meio PSL, assim, meio PSL. E o PT e o PSDB, principalmente o presidente Fernando Henrique, não descia a esse nível. Então, realmente, havia ali uma discrepância e o PT foi ganhando espaço. E eu comecei a ver no Jair Bolsonaro uma figura que, de forma corajosa, se contrapunha àquele projeto do PT. E, como eu tenho muita simpatia, sempre tive, pelos militares. Eu cresci, meu pai não era militar, mas os melhores amigos dele, amigos de toda a vida, eram militares. Eu posso mencionar o nome de quatro ou cinco ou seis, entre almirantes e generais, de um brigadeiro. Pessoas que tiveram, efetivamente, poder nas mãos e nunca utilizaram, se utilizaram disso para enriquecer. Então, isso me causava muita admiração, essa postura tão correta e tudo mais. Então, eu enxergava no Jair, como um representante das Forças Armadas, uma pessoa que combinava essa posição de parda com um parlamentar aguerrido, ali sozinho, solitário. Ah, mas ele nunca chefeou numa comissão, os projetos dele todos poucos e irrelevantes. Eu concordo, eu concordava com isso, eu concordo, mas a minha leitura, na época, era que isso tudo era muito por conta dele não ter se engajado no sistema. então, eu enxergava nele, até seu ponto de vista eleitoral, a única possibilidade de tirar o PT do governo. Eu vi o Alckmin muito fraco, os outros candidatos, de um modo geral, ali com possibilidades de voto muito precárias. Então, por conta disso, eu comecei a... me voluntarizei e comecei a trabalhar com o Jair. Você já era advogado dele nessa época, fazia algum tempo, é isso? Eu comecei a advogar para ele, ali, início de 2017, em algumas questões pontuais, sendo que duas coisas o incomodavam muito naquela época e preocupavam. Uma delas eram os dois processos criminais relativos à deputada Maria do Rosário, era uma ação penal pública e uma privada, e havia um zum 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 em Brasília que, supostamente, essas condenações que já estavam próximas, os processos andavam assim num ritmo bastante acelerado naquele momento, em 2017, havia um zum 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 de que ele ficaria inelegível. Aí começou um debate, uma questão jurídica, se esse tipo de condenação, em função de crime contra a honra, se isso o tornaria inelegível ou não. mas, dentro dessa discussão, o fato é que, apesar dessa discussão jurídica não ter chegado a uma conclusão final, havia esses rumores de que ele ficaria inelegível, e isso o incomodava muito. Então, comecei ajudando nesses dois processos, indicando um advogado de peso, que é o doutor Antônio Pitombo, um dos melhores criminalistas do Brasil, uma banca composta por advogados de primeira linha, e o Pitombo começou a fazer um trabalho primoroso ali no processo, nessas duas ações. Conseguimos botar as duas ações num ritmo normal, numa cadência normal, e, portanto, não houve o julgamento, e, portanto, obviamente, não houve nenhuma condenação, e ele pôde se candidatar. Então, esse foi o primeiro problema dele que eu consegui ajudar de forma concreta. E, logo em seguida, quer dizer, em paralelo a isso, eu acompanhava outra aflição que ele tinha, que era, do seu ponto de vista partidário. Ele estava no PSC, o PSC do pastor Everaldo já tinha dito que não lhe daria a legenda, e ele começou um namoro com o PEM Patriota, porque o PEM é Partido Ecológico Nacional, ia mudar de nome com a Patriota. O Jair começou uma conversa com o PEM Patriota, até que nós descobrimos que uma dessas três ações que foram julgadas agora no Supremo, a questão da condenação em segunda instância, uma daquelas ações era patrocinada, foi promovida e patrocinada exatamente pelo PEM Patriota. Então, você imagina só, Fábio, o Jair, hoje, presidente da República, membro do partido que promoveu a ação que resultou na liberação do Lula. Então, a relação entre ele e o PEM Patriota começou a se deteriorar ali, naquele momento. E, por incrível que pareça, e aí entra aquela questão do inacreditável que eu disse para você, nenhum outro partido queria receber o Jair. E ele, o tempo estava passando, o prazo máximo para filiação era abril, abril de 2018. Nós já estávamos em dezembro sem perspectivas de filiação a partido algum. Então, o Jair entrou num processo de estresse muito grande. A primeira coisa que ele falava de manhã ao acordar era a questão do partido. A última coisa que ele falava antes de dormir era a questão do partido. e eu observava, Fábio, o entorno dele ali, as pessoas de confiança, absolutamente inertes. Pessoas que não tinham a mínima iniciativa, não tinham a mínima coragem para agir, botar o pé na rua, a cara na vitrine, começar a mexer as coisas para resolver aquela questão que ficava cada dia mais urgente e mais grave. e aí acabou caindo no meu colo a negociação com o Luciano Bivar. Na verdade, quem me apresentou ao Bivar foi o próprio Jair e o Francisquine. Eles já se conheciam ali da Câmara, uma vez que o Bivar já tinha tido mandatos anteriores e naquela legislatura ele era suplente de um outro deputado que estava licenciado, portanto, o Bivar estava lá na Câmara. E aí começou uma negociação muito difícil, ao contrário do que as pessoas pensam, porque o PSL naquele instante estava já em negociação com 12 deputados chamados Cabeças Preta, eram deputados mais jovens do PSDB que estavam migrando para o PSL. Eles estavam em 95% já fechados. E o Bivar relutou muito em fechar conosco. Foi uma negociação muito difícil, muito intensa. E depois que o martelo foi batido e nós apertamos a mão, o Jair virou para mim e falou assim, quem me garante que ele não vai me vender ali na frente e na hora H vai me deixar sem a legenda? Seria no mês de agosto, porque o prazo para filiação era abril, o político para concorrer a um mandato tem que estar filiado naquele partido em que ele vai concorrer até abril. E a sua candidatura tem que ser lançada até meados de março de agosto. Então, uma vez resolvida a questão do partido, o Jair passou a ter medo que chegasse na hora H, em agosto, o Luciano Bivar voltasse atrás e não desse a legenda para ele em função de algum outro interesse maior que poderia aparecer nesse meio do caminho. e foi aí que o Jair botou no meu colo a responsabilidade por conduzir todo esse processo e encontrar mecanismos jurídicos que garantissem a ele a legenda, garantir a ele a proteção suficiente para que não houvesse uma surpresa desagradável em agosto. E, mais uma vez, eu me vi solitário sozinho com essa responsabilidade porque ninguém da anturragem dele ali, pessoas que estão lá até hoje, ninguém moveu uma única palha para ajudar o Jair. Deixa eu te perguntar uma coisa, uma fonte minha, não vou dizer quem é, me diz o seguinte, não sei se é verdade ou não, mas eu quero que você confirme a desminta essa informação que durante, logo depois da eleição, vocês conseguiram registrar a candidatura, a campanha foi bem sucedida e ele acabou eleito. Mas você teve dificuldade até para conseguir uma sala lá onde acontecia a transição, é verdade isso? Não, isso não é verdade. Não é verdade. Não, não é verdade. Mas é até bom você tocar nesse assunto da transição, Fábio, pelo seguinte, durante todo o tempo eu deixei bem claro para o Jair que eu estava ali por uma questão de um senso de missão, se ele achava que tinha um senso de missão, eu também achava. ele não é o único ser humano com alguma missão na vida. Eu acho que todo ser humano tem a sua missão, né? E triste do ser humano que passa a sua vida inteira sem descobrir, sem perceber qual é essa missão. Eu acho que daí vem, inclusive, essa epidemia mundial de síndrome do pânico, de depressão. Eu acho que ela ocorre sempre que o ser humano se distancia da sua própria alma, perde o contato com o seu propósito de vida. Como eu disse, eu passei anos ali, o que eu podia fazer diante daquele monstro que eu enxergava, que era o PT, o que eu podia fazer? Nada. Eu era mais um brasileiro comum, um cidadão, sem possibilidades de reação. e, de repente, eu, Fábio, eu me vejo ali num contexto com ferramentas e uma pessoa, um líder, que era o Jair, que é o Jair, e eu passei a enxergar ali uma possibilidade de reação. E eu abracei aquilo como uma missão. Eu posso te dizer que, tirando a fase em que eu trabalhei no Jornal do Brasil, antigo Jornal do Brasil, tradicional, na década de 90, que foi a fase, do seu ponto de vista profissional a mais feliz que eu tive, toda a fase de pré-campanha e campanha com o Jair também foi uma fase muito feliz para mim. Apesar do sacrifício físico, emocional, a distância, os riscos assumidos, foi muito gratificante aquela missão. E eu nunca pedi absolutamente nada para o Jair, nada, nada, nada. Algumas pessoas começaram a cogitar e a imprensa começou a me perguntar a partir de um determinado momento se eu seria o ministro da Justiça do Jair. E eu disse que nunca o Jair tinha me prometido nada e eu nunca tinha pedido nada para ele, nada, nunca houve essa conversa. Bom, entre o primeiro e o segundo turnos, um dia eu chego na casa do Paulo Marinho, onde foi montada a estrutura ali de estúdios, inclusive, para a gravação dos programas eleitorais, naquele dia o Jair tinha chegado um pouco mais cedo. E aí eu cheguei e o Paulo falou assim, ele está lá na minha sala de televisão, ele quer conversar com você. E aí eu fui até lá, ele estava sentado assim numa poltrona, muito confortável, e na frente dessa poltrona tinha um puff para botar os pés. Eu puxei essa poltrona, me sentei, debruçado assim, olho no olho, e ele disse para mim o seguinte, ele falou, ele usou exatamente essas palavras, Fábio, ele disse assim, você está, Gustavo, isso aqui para ser o próximo ministro da justiça. No entanto, existe uma questão que me preocupa, as palavras dele, tá? Existe uma questão que me preocupa até o seu pavio, o seu pavio é muito curto. Você, para ter uma missão dessas, você vai lidar principalmente com deputados, senadores, e você nunca poderá pisar no calo de um deputado. Olha só, porque se você pisar no calo de um deputado, você poderá abrir uma crise tão grande capaz de botar em risco o governo. Então, me preocupa o teu pavio se é tão curto. E aí, Fábio, eu argumentei com ele o seguinte, eu agradeci, ele está cogitando essa hipótese, obviamente, eu fiquei muito honrado com aquilo, e eu disse para ele o seguinte, olha, capitão, o meu pavio não é tão curto assim, o meu pavio só é curto para vagabundo. Eu não tenho paciência para duas coisas, bêbado e vagabundo, que nitidamente faz lobby com o seu nome, que está ao seu redor ali para se locupletar de alguma forma, para fazer tráfico de influências. Então, para certas pessoas que têm uma cara de pau assim, num nível fora do comum, pessoas que não têm desconfiômetro, com essas pessoas, realmente, eu não tenho paciência, mas eu vou observar o que o senhor está me falando e vou tentar botar uma extensão aqui para o meu pavio ficar mais longo. E aí, a gente se dê um abraço e tal. Ok. Deixa eu só te interromper um pouquinho, fazer uma pergunta importante para você. Isso tudo é só para chegar na tua pergunta lá? Você falou o seguinte, nessa hora, você estava a um passo de se tornar o ministro da Justiça. Isso. Quando é que entra o Moro na parada? Vou chegar lá. Tá. Estou te dando um histórico completo até. Estou escrevendo um livro, contando uma série de coisas, só estou contando aqui em primeira mão, nunca contei isso para ninguém. Há pessoas que sabem, o entorno ali, o Onyx sabe, o Paulo Marinho sabe e outras pessoas próximas ali sabem também. O Paulo Guedes sabe. O Paulo Guedes sabe. E aí, houve essa conversa e depois, alguns dias depois, houve de novo uma segunda conversa no mesmo teor, e a partir dali, ele olhava para mim às vezes e falava assim, ministro, ministro e tal, brincando com aquele jeito dele. Ok. O tempo passou e aí veio o dia do segundo turno, domingo, na casa do Jair. A gente chegou lá à tarde, tipo cinco, cinco e meia da tarde, ainda estava claro. O Paulo Guedes estava na sala, me puxa, me chama, e fala assim, Bebiano, eu quero conversar com você um negócio aqui importante. E foi a primeira vez que o Paulo Guedes mencionou que estava conversando com o Sérgio Moro. Ele me contou que já tinha tido cinco ou seis conversas com o Sérgio Moro e que o Sérgio Moro estaria disposto a abandonar a magistratura e aceitar esse desafio como ministro da Justiça. Eu disse duas coisas ao Paulo. Eu disse primeiro, Paulo, eu só acredito vendo, porque eu, no lugar dele, não abriria a mão da minha carreira, da minha estabilidade enquanto ministro magistrado, para migrar para uma missão tão turbulenta com uma vitrine tão grande e sem garantias de nada. Mas, eu quero te dizer o seguinte, Paulo, parabéns, porque entre mim e o Sérgio Moro é óbvio que o Sérgio Moro tem um nome, tem uma notoriedade, tem uma história muito mais relevante do que a minha, no sentido público, obviamente, essa questão toda da Lava Jato. eu acho que ele vai conferir um selo de credibilidade logo na saída, logo na largada e vai ser muito bom. E nós apertamos as mãos e combinamos o seguinte, se o Moro realmente vier, não tem problema nisso, no domingo à tarde, antes do resultado. Isso foi... Então, peraí, vamos... Porque essa informação que você está dando, é informação que tem um comprometimento, ela é muito séria, porque isso que você está falando sendo verdade, e eu não estou desconfiando de você de jeito nenhum. Isso desmente de maneira cabal o que o Moro tem dito, que ele passou a negociar depois da eleição do presidente. Não, o Paulo, até onde eu sei, o Moro não tinha contato nenhum com o Jair, zero. Inclusive, houve uma cena pública num aeroporto em que o Jair se aproxima do Moro, cumprimenta, bate continência, e o Moro retribui de forma muito sóbria... É, ficou constrangido, ele ficou constrangido com aquele... É, constrangido e tal. O que eu posso afiançar para você, Fábio, é que, só se eu desconheço, mas, de tudo que eu conheço e eu estava vivendo ali, nunca houve nenhum contato prévio entre o Moro e o Jair. Mas havia uma conversa entre o Paulo Guedes e o Moro. O que houve foram algumas conversas entre o Paulo Guedes e o Sérgio Moro, iniciativa do Paulo Guedes, sondando o Moro para a função, assim como nós conversamos com outras pessoas. A Viviane Sena foi cogitada para a educação. Eu sondei o Augusto Nunes para que ele assumisse a secundão. Então, quer dizer... O Augusto Nunes ia dizer o quê? Porta-voz do governo? Não ficou claro isso, porque o Augusto rejeitou logo de plano. Ele se colocou como um jornalista da iniciativa privada, como história. Ele não estava disposto a comprometer a imagem dele, a credibilidade dele, se atrelando a um governo, fosse o governo A, B ou C. Então, ele, de forma muito correta, desde o início também, descartou. O próprio Cláudio Dantas, do antagonista, depois eu também conversei, que eu achava que a SECOM precisava de uma figura muito séria, uma pessoa com passado ilibado, com competência jornalística e com capacidade de gestão também, um perfil executivo. Mas os dois também rejeitaram de plano. Então, o que houve por parte do Paulo Guedes, pelo que eu sei, foi uma sondagem. E o Moro sempre dizendo assim, não, a gente conversa de forma mais profunda, deixa passar as eleições. Ele não se meteu. Então, não houve nenhum acordo prévio, muito menos nenhuma atitude por parte do Moro para beneficiar o Jair, seu ponto de vista eleitoral. O Moro é um homem sério. Só um minutinho, desculpa. Não, não tem problema. O Moro, Fábio, é uma pessoa muito séria, se ele cometeu algum tipo de exagero ou equívoco. Todos nós, seres humanos, estamos sujeitos a isso, mas eu enxergo no Moro uma pessoa muito bem intencionada e um cara sério. Então, até onde eu sei, não houve nada concreto ou mais elaborado antes. Mas, pelo menos, sondagem já havia naquele momento que não... Bem ali no final, entre o Paulo Guedes e o Sérgio Moro. Bom, voltando à história aqui. Então, nós apertamos as mãos, eu e o Paulo Guedes, e ficou combinado o seguinte, ganhada a eleição, daqui a pouquinho a gente vai saber, ganha a eleição. E o Moro, aceitando o convite, é óbvio que foi. Eu nunca pedi nada e também o Jair nunca me prometeu, então o caminho está livre. Veio a eleição no domingo. Na segunda-feira, no dia seguinte, nós nos reunimos na casa do Jair, na varanda da casa dele ali, que é ao lado da garagem, eu, o Onyx, o Julián Lemos, deputado federal da Paraíba, tinha mais uma pessoa que eu não me lembro, Fábio. E, na conversa ali, nós estávamos agendando uma reunião para o dia seguinte, terça-feira, na casa do Paulo Marinho. E nessa reunião, que seria uma coisa mais formal, nós faríamos o desenho, o esboço inicial para a montagem do Ministério. Bom, nessa própria segunda-feira, num dado instante da conversa, eu viro para o Jair na frente do Onyx, e na frente do Julián Lemos, e na frente dessa outra pessoa que eu não me lembro, eu botei a mão no ombro dele e falei assim, capitão, eu quero dizer uma coisa para o senhor. O Paulo Guedes ontem conversou comigo sobre a possibilidade do Moro vir. Eu não sei se ele vai aceitar, porque eu não aceitaria repetir para ele o que eu falei para o Paulo Guedes. Mas eu quero dizer para o senhor que o senhor fique inteiramente à vontade, que o senhor não tem compromisso nenhum comigo. Essa conversa começou agora, eu nunca lhe pedi nada, não comecei a trabalhar com o senhor dois anos atrás pensando nisso, até porque ninguém acreditava na eleição dele naquele momento, e deixei o Jair 100% à vontade. Ele olhou para mim, não falou nem A, nem B, não respondeu nada. No dia seguinte, reunião na casa do Paulo Marinho de manhã. Dessa reunião, participamos eu, o Jair, o Onyx, General Mourão, Paulo Guedes, o Paulo Marinho, tinha mais gente. Mas as pessoas assim mais eram o Onyx, General Mourão, Paulo Guedes, eu e o Juliano. Bom, nessa reunião na terça-feira na casa do Paulo Marinho, o Jair apertou a mão do Juliano Lemos e disse que o Juliano Lemos seria o líder do governo na Câmara. O Juliano não pediu nada, partiu do Jair. Houve ali esse compromisso. Por quê? Porque o Juliano, mesmo tendo sido eleito e agraciado, digamos assim, com o mandato de deputado federal, ele foi uma das pessoas que mais trabalhou pela 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 campanha do Jair. Ele coordenou o Nordeste inteiro. O Juliano Lemos quebrou pedra, literalmente. No início, ele começou a relação com o Jair cinco anos antes. Até flechada de índia ele levou no braço uma vez. Bom, então, o Onyx, Casa Civil, o Paulo Guedes, obviamente, a economia. Economia. E aí, o Jair vira para o Onyx, segura-se no braço do Onyx e aponta para mim e fala assim, e precisamos botar esse caboclo lá, se referindo a mim. Temos que arrumar um lugar para esse caboclo lá. Ele tem que estar com a gente lá. O Onyx virou e falou assim, nós temos dentro do palácio, os ditos ministérios palacianos, nós temos dentro do palácio a Casa Civil, a Segove, Secretaria de Governo, a Secretaria Geral e a do General Heleno, como é o nome? É o GSI. GSI. E talvez um quinto ministério que seria a SAI, Secretaria de Assuntos Estratégicos, que havia dúvida se seria ministério ou se continuaria com o status de Secretaria. Bom, e aí, o Onyx apresentou essas quatro, ele ficaria com a Casa Civil, ficou combinado, então, que eu ficaria com a Secretaria Geral. Sendo que, naquele momento, Fábio, a Segove, Secretaria de Governo, ia ser extinta. Seriam só três ministérios palacianos. Aí, ok, acabou essa reunião, eu abracei o Jair, agradeci ao Jair pela confiança, pelo reconhecimento, porque é muito sensibilizado naquele momento, porque a nossa relação era muito fraterna, sabe, Fábio? Assim, relação de... no olhar, sabe, uma coisa muito fraterna. Aproveitando, você... Aproveitando, deixa eu te fazer uma perguntinha aqui. Você foi advogado pró-bono dele ou você cobrava... Pró-bono. sempre pró-bono e todos os advogados que eu botei sempre pró-bono. Só na justiça eleitoral foram mais de 350 processos. Quanto valia esse trabalho se você tivesse cobrado seus honorários? Ah, caro. Bem caro. Muito caro. Houve até, depois que eu saí, houve um vazamento de um áudio, de uma conversa entre o Onix e ele. Aí é que eu quero chegar. Eu achei muito estranho que, de repente, o telefone de um repórter, de um jornal, não lembro-se do Globo do Estadão, toca e é o Bolsonaro, no fundo, falando para o Onix que você ia arrancar o cor dele, que ele ia ter que vender uma casa. Que história é aquela? Ele teria que vender umas três casas, na verdade, para pagar a mais. Eu conversei com o Onix depois disso e o Onix, que é uma pessoa em que eu confio, eu gosto dele, ele disse para mim que foi realmente um acidente. Ele tinha falado com esse jornalista do Globo momentos antes e, sem querer, apertou ali o botão de ligar e ele não viu que tinha ligado. O jornalista atendeu de lá, opa, percebeu que a ligação tinha sido sem querer e gravou a conversa. Isso foi o que o Onix me falou. E, na mesma hora... O Bolsonaro dizia, então, não era verdade, porque você não cobrava no horário dele? Nunca cobrei no horário dele. O que você acha que foi aquela referência de arrancar o coro? É porque ele sabe, ele estava com a consciência muito pesada ali naquele momento. Ele sabe que... Ele poderia ter me dispensado, Fábio, contratar e demitir. Isso é uma prerrogativa. São prerrogativas do presidente da República. O que ele não podia ter feito foi deixar do filho dele, que tem atitudes irresponsáveis e imaturas, altamente imaturas, me expor naquele processo de fritura. Espera aí. Desculpa. Vamos começar do comecinho a história, porque a história é superimportante. A história da sua história. Mas, Fábio, se você me permite, deixa eu só rebobinar a fita mais um tantinho que a gente já chega aí. Pois não. A gente estava... Você começou com a pergunta da sala. Isso, isso. Na transição. Então, eu te dei o histórico todo para te mostrar onde é que eu... Como é que eu desembarco em Brasília? Para você entender o contexto. Bom, acabou essa reunião de terça-feira, definida ali a minha posição e a dos demais. Nós saímos, foi dada uma coletiva para a imprensa, estava ali fora, na casa do Paulo. Bom, aí eu virei para o Jair e falei assim, capitão, eu estou muito cansado, fisicamente, emocionalmente, eu estou muito cansado e eu gostaria de parar por umas duas semanas e voltar no início da transição. Ele falou, claro, eu também vou descansar e tal, e eu viajei. E eu fui reencontrar o Jair na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, para tomar o avião da FAB e irmos para Brasília. Quando eu chego na base aérea do Galeão, eu vejo o Jair com uma anturragem gigantesca, composta por pessoas que ele tinha dito que manteria afastadas do governo, apesar dele gostar daquelas pessoas, porque ele enxergava naquelas pessoas fofoca, vazamento de informação, disse-me-disse e um nível muito aquém do que um palácio presidencial precisa. Quando eu chego e encontro aquele pessoal, eu pensei, não é possível que ele vai levar essa trupe para Brasília. E eu fiquei ali olhando para ver se eles iam embarcar conosco. e eles embarcaram conosco no avião. A partir desse dia, Fábio, o olhar do Jair mudou completamente em relação a mim, pelo menos. Ali nós já perdemos a conexão. Eu senti o Jair distante, frio, muito esquisito. Bom, vamos para Brasília, chegamos em Brasília, CCBB, onde era a transição, o Centro Cultural Banco do Brasil. e aí eu sou recebido lá. Ministro, ministro, muito prazer, eu sou fulana, vou secretariar o senhor, aqui é o Deutrano. E aquele tratamento todo pomposo, de Brasília, aquela coisa toda, me levaram para a minha sala, ficava em frente à sala do Onyx, todo mundo ali se instalando, aquela coisa toda. Eu comecei a me entusiasmar, analisar o organograma ali do ministério que me cabia e eu peguei logo as duas coisas mais importantes. Uma era a PPI e a outra era exatamente a SECOM. Até em termos de dinheiro, o orçamento dessas duas áreas muito importantes. E aí, o que eu fiz? Eu convidei dois generais, um general de quatro estrelas, que é o general Santa Rosa, que é um homem de um histórico assim, brilhante, uma pessoa acima de qualquer suspeita e de qualquer ataque, e peguei o general Santa Rosa e peguei o general Floriano Peixoto, um general de divisão, também muito respeitado, comandou forças da ONU no Haiti, enfim, uma pessoa muito preparada, um MBA no exterior, e dividi, botei um com o PPI e outro com a SECOM, para a gente começar a analisar aquilo tudo e montar um trabalho muito sério ali. E eu sentia no Jair uma coisa muito distante. Outra pessoa, Fábio, completamente diferente. Mas ele já sabia dessas suas duas indicações? Sabia, claro, claro. Então, quer dizer que o problema pode ter acontecido já como reação do filho durante esse período de crise. Pois é. E aí eu tentava entender o porquê daquele... Porque eu não via ele tão distante das outras pessoas. Eu via ele muito próximo de pessoas de quem ele estava distante. E pessoas de quem ele era próximo, ele passou a botar uma barreira injustificável. Por exemplo, o Julián Lemos, como eu disse, foi um guerreiro o tempo inteiro. trabalhou e começou a trabalhar com ele cinco anos antes, quando ninguém acreditava. E já estava nomeado, já estava nomeado praticamente. Já tinha o mandato, o Julián, e já tinha sido indicado pelo Jair como líder do governo na Câmara. Então, Fábio, quando eu destaco esse passado, é para mostrar que essas pessoas que deveriam ser as pessoas de confiança, porque eram pessoas que provaram ao longo dos anos por que estavam lá. Porque efetivamente acreditavam. O Julián Lemos tinha amor pelo Jair. Ficava hospedado na casa do Jair em Brasília. E a minha amizade com ele se encontrou. O Julián teve dificuldade no acesso ao ambiente de vida transição, ou não? Ele? Muita, muita. É verdade que ele não conseguia nem um crachá para ter acesso? Verdade. Começou a ser humilhado. E aí, eu tentava entender o que estava acontecendo. e não conseguia. Num dado dia, aí começaram a virar as nomeações, Fábio. O Jair indicava um, indicava o outro, indicava o outro, Osmar Terra para não sei o que, Pulano para não sei o que lá. E não falava nada de mim. É, houve um delay muito grande. Todo mundo foi espantado com isso. E as pessoas começaram a me cercar e perguntar o que estava acontecendo. Chegou num dado momento, um dia, eu ficava muito aborrecido, eu peguei o Onyx e falei, Onyx, olha só, eu estou indo embora, para mim não dá mais, eu não preciso passar por essa humilhação. O Jair nunca me prometeu nada e eu nunca pedi. Quando houve a questão do Ministério da Justiça, partiu dele e eu sempre deixei muito à vontade. Quando surgiu o nome do Sérgio Moro, eu fui o primeiro a dizer que o Moro seria uma escolha muito mais adequada do que a minha. o que eu não posso permitir é que ele me ofereça um ministério, como ele falou na mesa, temos que arrumar um lugar para esse caboclo aqui, ele tem que estar com a gente lá dentro do palácio. Ele não pode me colocar nessa posição, anunciar para todo mundo que eu vou ser, que eu vou ocupar o Ministério da Secretaria-Geral e me deixar aqui nesse banho-maria, isso eu não aceito. Passar por essa vergonha, eu não vou passar. Então, eu estou me despedindo, eu já conversei com os dois generais, eu vou embora. E o Onyx, muito conciliador, não, botou panos quentes e tal, foi conversar com o Jair e o Jair disse, não, eu vou resolver essa questão e revelou que a pressão era o Carlos, porque o Carlos não queria que ele me nomeasse em hipótese alguma. Aí que você ficou sabendo a origem do problema. Aí a coisa se escancarou, o Carlos empenhou uma pressão violentíssima sobre ele, ele já empenhava a pressão antes da eleição, só que eles sabiam que dependiam de mim por uma série, eles nunca dependeram de mim do ponto de vista eleitoral, esse mérito é único e exclusivo do Jair. Isso ele construiu ao longo da carreira dele, sozinho, com sangue suor e lágrimas, sangue literalmente. Então, ele ter esse mérito é dele, essa capacidade de voto é dele. No entanto, o Ayrton Senna também tinha uma capacidade incrível de guiar o automóvel, mas ele não ganharia corrida a pé. Ele precisava de um carro, precisava de uma escuderia, de um empresário, de patrocinadores, etc. Então, o meu papel com o Jair foi viabilizar o caminho dele. que, apesar de todo o potencial eleitoral que ele tinha e tem, apesar disso, ele não tinha estrutura. Havia problemas ali, alguns que eu até não posso nem me comprometem, eu não vou, obviamente, revelar. Eu fiz coisas que, porra, o diabo duvida, entendeu, para abrir caminho para ele chegar lá e ele sabe disso. Então, era o Carlos de um lado e eu do outro. ele olhava para mim e não tinha cara de me dar um chute na bunda. Ele sabia tudo que eu tinha feito por ele, o meu amor por ele, a minha dedicação, a minha lealdade canina em relação a ele. Então, ele não tinha cara de me dar um chute na bunda ali naquele momento. Até que chegou um dia que houve uma troca de mensagens, eu tenho essas mensagens no WhatsApp, se alguém duvidar eu mostro, se alguém duvidar, não. Muita gente pode duvidar, se ele disser que é mentira, aí eu boto, eu tenho áudio dele. Eu mandei para ele uma mensagem já no final dizendo que estava indo embora, que não dava mais, que eu não ia me submeter a uma situação tão humilhante como aquela e perguntando por que o senhor está fazendo isso comigo, por que o senhor me colocou nessa posição, por quê? Por que isso? Que mal eu lhe fiz. e aí mencionei o nome de várias pessoas que não tinham feito nada por ele, nada. Pessoas que tinham obrigação de fazer, o Fábio, pessoas que trabalhavam com ele há muitos anos, pessoas que deviam lealdade a ele e que não moveram uma única palha. Por exemplo, quando eu assumi o PSL interinamente, logo lá nos primeiros dias, apareceu uma confissão de dívida relativa a 2013, salvo engano, e que o partido precisava de um parcelamento para quitar esse débito e continuar a receber o fundo eleitoral. Se não houvesse a regularização desse débito, o fundo eleitoral ia parar de pingar na conta do partido e ia paralisar toda a pré-campanha. Bom, como eu estava o presidente, eu tive que assinar um milhão e um milhão e trezentos mil, algo assim. E como presidente, em exercício, assinando aquele negócio, você se torna devedor solidário. Então, assumir riscos. E uma pessoa, que eu não vou mencionar o nome, muito próxima a ele hoje, que já trabalhava com ele de forma bastante estreita, eu disse, olha, você tem que assumir a tesouraria do partido. eu não vou assumir o partido sem alguém de confiança também do Jair, assumindo lá a parte financeira. E essa pessoa se recusou, não foi, covardemente, covardemente, se recusou a assumir a tesouraria do partido, porque não queria assumir responsabilidade. Pois bem, nessa conversa que eu tenho com o Jair, pelo WhatsApp, eu menciono o nome dessa pessoa e digo, até esse cara você já nomeou. e eu que fiz tudo para você de A a Z, você vai me fazer passar esse ridículo? Ele me responde. Olha, eu sei que você não quer falar, mas se eu disser o nome e for, você fala assim? Não. É um cara que tem três primeiros nomes e nenhum sobrenome? Não, não, Fábio. Bom, o Jair me responde dizendo assim, Bebiano, você tem razão em 99% do que você está dizendo. Eu resolvi isso essa semana. Isso foi, salvo engano, num sábado. Na segunda-feira começa a semana, nada. Na terça-feira, nada. Aí eu acho que foi na quarta ou na quinta, não me lembro. A gente estava numa reunião e eu disse para o Nick, se ele não me nomear hoje, se ele não me nomear não, se ele não me indicar hoje, ele pode esquecer que eu existo, eu estou indo embora. Aí houve uma reunião no CCBB, tinha, sei lá, umas 50 pessoas, deputados, enfim, e aí o Jair sentado na cabeceira, o Onyx do lado e eu, assim, terceiro. Eu olhei para o Onyx e fiz, aí o Onyx falou no ouvido dele, aí ele autorizou o Onyx a me indicar, ou seja, ele indicou todos, mas não me indicou ele pessoalmente, ele mandou o Onyx. Eu saí com o Onyx da sala e fomos para a coletiva de imprensa ali fora para anunciar. E aí, logo me perguntaram, e a Secom? E eu tentando, mais uma vez, ser diplomático, político, eu falei o seguinte, a Secom, a Secom vai ser objeto de análise, nós tínhamos que ouvir o Carlos, o Carlos foi muito importante nas redes sociais, quando na verdade não foi, isso é uma fábula, tudo que aconteceu nas redes sociais, foi uma coisa orgânica, Fábio, foi um movimento político espontâneo pelo Brasil, que as pessoas se organizaram, diversos grupos, e o Carlos, como é filho do presidente, e como ele tem a senha das redes sociais do presidente, ele acabou estabelecendo um bom contato com essas pessoas, mas isso não foi objeto de uma estratégia brilhante que ele tenha planejado e depois executado, isso nunca existiu, porque ele não tem capacidade de fazer isso, ele é uma pessoa muito limitada, o teto dele é muito baixo, um cara que não estudou, um cara muito limitado, nunca trabalhou na vida, ele foi emancipado com 17 anos de idade para assumir o primeiro mandado de vereador, que está até hoje com 35 ou 36, 37, sei lá, quando ele tem, vivendo aquela vidinha medíocre, naquele antro que é ali a política do Rio de Janeiro, nunca teve cara, ambição para almejar uma coisa mais contundente, nunca fez nada pelo Rio de Janeiro, nada, você veja que ele está sempre ausente, e aí às vezes ele diz assim, ah, eu estou ausente, mas de forma não remunerada, eu estou com licença não remunerada, e aí eu pergunto o seguinte, mas e o seu gabinete, meu querido? O seu gabinete está lá, e as pessoas estão sendo remuneradas, aquela estrutura que é carérrima, está lá, que deveria ser usada em benefício do povo da cidade do Rio de Janeiro, e não é, fica todo mundo encostado lá sem fazer nada, então assim, é um cara que causa prejuízos à cidade do Rio de Janeiro. Ô, Bebê, me explica uma coisa, você que esteve lá dentro, que talvez você tenha a explicação, o Bolsonaro atribui, reputa a esse filho que tem, evidentemente, tem problema, tem comprometimento, é um desequilibrado notório, porque o trabalho que ele faz hoje nas redes sociais é um trabalho absolutamente desagregador, disruptivo. De onde é que vem a importância? Porque o pai sempre fala, olha, o meu filho é intocável porque ele foi o cara que me elegeu nas redes sociais. Então, de onde é que vem essa relação? É da história da mãe que o menino foi a mãe da eleição? Eu vou concluir a história do CCBB e ela ilustra bem o exemplo. Nesse dia, como eu disse, eu tentei ainda ser bastante diplomático e falei isso, ainda enalteci o Carlos. Ele leu o que eu falei como um deboche. Então, juntou, ele tinha dito para o pai o seguinte antes, ele falou assim, se você indicar o Bebiano, eu nunca mais piso em Brasília. Aí, o que ele faz? Ele some. Muitas vezes, ele vai lá para um clube de tiro lá em Santa Catarina, sei lá onde, faz malcriação, entendeu? Bate o pezinho, criança, e some. E o Jair... Como fez agora, aliás, está sumido agora. Aí, o Jair entra em pânico. Ele fica desequilibrado, ele perde o norte completamente, fica preocupado do garoto fazer alguma coisa. Eu não sei se ele tem medo. Eu realmente não sei, porque ele nunca me disse. Mas eu acho que ele tem medo que o garoto faça alguma coisa contra a própria vida. Eu não sei o que é, o Fabio. É difícil, eu não sou psiquiatra nem psicólogo. Mas... Então, é dessa natureza, é desse gênero. É grave, é grave. E aí, ele fica... Coitado, eu entendo ele como pai. Uma vez, eu tive uma conversa com ele, pouco antes da cirurgia última que ele fez, para tirar da colostomia, da bolsa, e eu disse para ele assim, capitão, eu não consigo entender o Carlos. Aí, ele virou para mim e falou assim, nem eu. Triste, abatido. Agora, para a gente entender, o Carlos, ele tem... É como se chantageasse emocionalmente o pai e o pai se ressente daquilo. Esse é o quadro. Agora, o que você me perguntou, o motivo, aí realmente são questões familiares que eu me permito não entrar em considerações, porque são questões íntimas de família que precisam ser respeitadas. Tá, mas já temos a natureza do problema, já indica o que pode acontecer ali nos bastidores dessa relação, que é familiar e política. Agora, houve alguma treta entre vocês na hora de estabelecer quem é que seria candidato, por exemplo, deputado? Porque não tinha história de que você me falou que ele ficou enciumado porque o pai disse que você seria o puxador de votos, essa coisa toda, e ele continuar vereador no Rio de Janeiro. Pode ter sido isso? Isso foi também, acho que foi o ponto de partida. Mas, seja qual for o motivo, eu vou até explorar um pouco esse aspecto que você está dizendo, mas seja qual for o motivo, é um problema inevitável, porque se não for o motivo A, vai ser o motivo B, se não for o motivo B, vai ser o motivo C. Quando eu comprei meu primeiro Bulldog americano, Fábio, que é a raça que eu mais gosto, de cachorro, quando eu comprei o meu primeiro Bulldog americano, o criador me disse assim, olha, é um cachorro que não faz matilha, e às vezes nem a fêmea ele aceita, e se não tiver ninguém para brigar, ele vai brigar com a vasilha d'água, ele vai comer a vasilha, então assim, é um comportamento meio de Bulldog americano, as pessoas falam, o Pitbull não, é mais Bulldog americano, porque eles brincam com todo mundo, eles não conseguem, viver em paz com as pessoas, então, essa questão de candidatura a deputado federal, existe um deputado federal, o Carlos Jordi, que é do Rio de Janeiro, salvo engano, de Niterói, é um cara que sempre foi muito leal ao Jair, o Carlos Jordi é um bolsonarista, de origem, de raiz, digamos assim, sempre, salvo engano, ele era agente federal, depois virou, acho que vereador, por Niterói, eu acho que é isso, não estou bem certo não, o Carlos Jordi é um sujeito que sempre foi bolsonarista de carteirinha, e, no entanto, o Carlos odeia o cara, o Carlos, só implicância com ele, a impressão que eu tenho, Fábio, é que qualquer pessoa que se arvore muito na defesa do Jair, que diga que sou leal, o Carlos se sente desbancado, a impressão que eu tenho é que ele é muito vaidoso e que ele quer um protagonismo quase que exclusivo, ele quer monopolizar a posição de soldado leal do pai, e qualquer pessoa que se apresente como um soldado valoroso, ele tem um ciúme danado e corta, então, o que ele atacou, o Carlos Jordi, você não faz ideia, e o Carlos Jordi dizia, pô, não entendo por que eu estou sendo tão atacado, a diferença é que, como o Carlos Jordi não teve, em relação ao Jair, a proximidade que eu tive, não teve uma participação tão efetiva e tão próxima, a raiva do Carlos, ela é mais moderada, agora, quanto maior a proximidade em relação ao pai, e o pior de tudo é o seguinte, se o pai ousar demonstrar afeto por você, aí lascou, aí o ódio é absoluto, ele não suporta, ele não suporta, é pior do que ciúme de mulher, é isso, ele é tomado por um ciúme assim, insano, então, o que acontece com isso? Ele queima as pessoas que poderiam ajudar o pai, o general Santos Cruz é um exemplo, o que esse menino fez contra o general Santos Cruz, uma covardia, covardia, o general Santos Cruz é um herói brasileiro, a participação dele no Congo é um sujeito de uma valentia, de uma postura, de uma fidelidade em relação ao Jair, corretíssimo, e foi achincalhado por um bando de covardes de rede social, valentões de rede social, valentões de araque, entendeu? Valentões que, cara a cara, não são valentões coisa nenhuma, são os frouxos, eles mobilizam esse exército de valentões virtuais para denegrir a imagem das pessoas, isso eu não aceito. Eu conheço bem isso. Tem treva, tem gente que aceita, sabe, Fábio? Aí é uma questão de foro íntimo, o sujeito, porque eles confundem, essa é uma característica da família Bolsonaro, eles confundem amizade e lealdade com você ser capacho. Eu sou leal, sou amigo e vou até o fim em qualquer parada. Agora, capacho eu não sou de ninguém. Então, para mim, e o general Santos Cruz também não é. Na saída, Fábio, depois de toda a lambança que foi feita, me ofereceram Itaipu, diretoria administrativa de Itaipu, um salário maravilhoso. Se você somar tudo com benefícios, dá 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 no fim do ano. Se você for desonesto, então, ih, aquilo é um parque de diversões. E eu não aceitei, porque eu acho que um homem tem que ter vergonha na cara. Depois de ter sido chamado de mentiroso, depois de ter sido tão destratado, depois de tudo que eu fiz ser tratado daquela maneira, eu morro seco, mas não aceito. E o general Santos Cruz é a mesma coisa. O general Mourão, o general Mourão tem uma personalidade forte pra caramba, é um cara correto, um general de exército. Sabe, denegrir a imagem do general Mourão como se o general Mourão fosse uma traí... todo mundo é traíro, todo mundo é traíro. Todo mundo está abaixo dele. Agora, vamos entrar na sua demissão. Foi um processo de escritura terrível. Sinceramente, quem olhava de fora não entendia muito bem, porque, do nada, começam a surgir os diálogos que o próprio Jair Bolsonaro, não sei se o cara que intermedia do filho ou ele mesmo, mas na conta dele, começa a soltar os áudios da conversa. E a história ali começa, se eu bem me lembro, porque você ia receber o executivo da Rede Globo, que já tinha sido antes recebido pelo general Mourão, inclusive. Pelo general Heleno, pelo Mourão, não sei. Pelo general Heleno, é. Pelo general Heleno e pelo general Santos Cruz. Isso. Uma visita que seria... Eu nem conheço Toné, Toné, né? É. Eu nem conheço Toné, nunca vi na vida. Ele entrou em contato pedindo uma visita institucional à luz do dia, com registro nos controles do palácio. Então, a postura do Carlos era tão mesquinha, tão infantilóide, que você via que ele pegava a minha agenda e ficava monitorando quem eu recebia ou deixava de receber e fazendo queixinha para o papai. Então, assim, esse ambiente, Fábio, para mim é muito difícil. Eu sempre fui um lutador, entendeu? Pois é, mas a gente explica por que que isso criou tanta celeuma. Por que que o fato de um ministro de Estado que cuida da área da propaganda do governo não pode conversar com o Executivo da Globo? Ou isso aí foi só para criar... Paralela, pretexto, assim como foi pretexto, negócio de laranja. Começa que não teve esquema de laranja nenhum. O que que é um esquema? Um esquema é um poluio entre várias pessoas para se alcançar uma determinada finalidade ilícita. No caso do PSL, não tinha matéria para esquema, não tinha dinheiro, Fábio. Os dois partidos para mais agraciados com o fundo eleitoral, para me gerar no fundão, foram o MDB e o PT. Os dois juntos receberam meio bilhão de reais. Meio bi com B de Brasil, meio bilhão. E o PSL recebeu nove milhões de reais com M de Maria. Então, você note a discrepância. É como botar um Fórmula 1 num campeonato de arrancada com um Fusca velho. Então, a musculatura financeira do PSL era nenhuma. Enquanto a musculatura só de dois dos adversários que nós tivemos, uma musculatura é Davi contra Golias. Esse é o primeiro elemento. Segundo elemento que eu uso como parâmetro de comparação e de entendimento. Qualquer pessoa que entre no Google, bota lá qual o custo médio histórico de uma campanha para deputado federal. Gira entre cinco e seis milhões de reais, Fábio. Agora, mas não quero te contrariar, não, mas para mim parece muito claro que em Minas Gerais, pelo menos... Não, vou chegar lá. Vou chegar lá. Então, assim, o PSL tinha dinheiro para fazer um deputado e meio. fez 52 a 53, mais quatro senadores e três governadores de Estado. Então, isso foi um grande fenômeno de votos. Nunca visto antes na história do Brasil e eu acho que na história do mundo também não tem um paralelo assim. Pois bem, então, esquema não houve porque o cobertor era desse tamaninho para um corpo gigantesco. Então, tudo era feito muito a conta gotas. agora, se houve algum problema pontual no Acre, no Piauí, no Rio Grande do Sul, no Maranhão, Rondônia, Rora, realmente é impossível a Nacional saber disso, até porque não é competência da Nacional. Tanto que cada diretório estadual tem o seu próprio CNPJ, tem personalidade jurídica própria e se você for analisar os dois casos, Pernambuco e Minas, esses casos, a competência de investigação é de quem? É do TRE, Tribunal Regional Eleitoral. É do Tribunal Eleitoral daquele estado, não é do TSE que está em Brasília. Então, a minha responsabilidade, enquanto responsável pelo Diretório Nacional, a minha responsabilidade é perante o TSE. Ou seja, perante cada... você cuidava das contas da campanha Nacional e cada estado fazia lá a auditoria das suas contas locais. A Nacional tinha uma competência geográfica, digamos assim. Então, a Nacional tinha 9 milhões. Onde é que eu vou botar esses 9 milhões? Em São Paulo, vou botar em Sergipe, vou botar no... Onde eu vou botar? Aí a gente adotou os critérios óbvios. Quais são? Tamanho do estado, densidade eleitoral do estado, e importância estratégica. Então, por exemplo, Pernambuco é um estado estratégico para o Nordeste. É um estado formador de opinião da região Nordeste. Minas Gerais tem quase 900 municípios. Minas Gerais recebeu 1 milhão. Então, você vê o seguinte, se você pegar esse dinheiro e dividir pelo número de municípios, você vai ver que tinha mil e poucos reais para fazer cada município. como é que você faz campanha com mil reais por menor que seja o município? Então, Minas fez cinco ou seis deputados estaduais e cinco ou seis deputados federais. Então, o resultado de Minas foi muito grande. Agora, se um determinado assessor em Minas usou o dinheiro de forma adequada, teve uma devolução por debaixo dos... aí é impossível saber. Então, Fábio, essa coisa de laranja, se houve alguma coisa, que se apure, como está sendo apurado. Eu, particularmente, gosto do Marcelo. Não acho que o Marcelo fosse capaz de fazer o que estão o acusando de ter feito. Mas, eu não sou polícia nem sou juiz. Então, a conclusão do inquérito vai estar lá. Agora, o Jair usar isso como pretexto, tanto é furado esse pretexto que ele continua com o Marcelo lá. Se o pretexto fosse esse, quem sofre... Eu nunca sofri acusação direta de nada. Quem sofre é o Marcelo. Ora, bolas, por que o Marcelo está lá? Então, também não é isso. Aí, a outra... Você sabe por que, não? Honestamente, não sei. Eu acho que o Jair acredita na inocência dele e fez uma aposta. Talvez tenha um quê de birra contra a imprensa. Já que a imprensa está batendo tanto, também eu não tiro. Acho que é um mix disso tudo, sabe? Entendi. É só o que eu tenho. Agora... A outra desculpa é que eu vazava informações. É, que você era o cara da mídia, da extrema imprensa. Aí, eu queria saber o seguinte, qual foi o objeto do vazamento, qual foi a data e vazou para quem? Entendeu? Eu não tenho. Ou seja, mais uma... Uma mentira do Carlos para tentar criar... Exato. Eu até me diverti muito quando houve o vazamento da conversa do Onyx com essa que o Jair disse que ia ter que vender uma casa para me pagar. Não só a mim, como ao grupo de advogados que trabalhou, que foram os 40 advogados que trabalharam de graça. A única que cobrou foi a Karina Kufla, que está lá, curiosamente. Ele pegou exatamente a que cobrou e cobrou caro. Tudo bem. Então, Fábio, o meu trabalho ali em relação à imprensa, eu trabalhei sete anos no Jornal do Brasil. Eu acumulei três diretorias no JB, a Jurídica, a Administrativa e a R&H. E foi o lugar onde eu mais gostei de trabalhar na vida, exatamente pelo glamour que tem a imprensa, pelo dia a dia, aquela coisa toda. E foi muito engraçado, Fábio, quando eu cheguei no JB, o editor-chefe era o Dácio Malta. E o Dácio Malta tinha uma péssima relação com o departamento jurídico do JB. Então, tinha um memorando grudado na porta da redação proibindo a entrada de qualquer membro do jurídico. Então, assim, eu contornei essa situação toda. Depois, o JB teve grandes editores-cheques, cheques ali, o Marcelo Beraba, o Marcelo Pontes, Paulo Totti, o próprio Henrique Caban, que era uma pessoa mais difícil, mas eu gostava dele. Enfim, o Noênio Espínola, teve ali uma sequência de pessoas que me ensinaram muito, todos eles. E eu sou muito grato pelo aprendizado que eu tive. No final dali, eu participava das reuniões de pauta para evitar problemas jurídicos. Então, muda essa vírgula de lugar, vamos botar aqui, trocar aqui o tempo verbal. Então, era muito prazerosa essa convivência. E eu estabeleci grandes amizades ali e aprendi a lidar com o jornalismo. Então, uma das coisas que eu fiz a favor do Jair, Fábio, foi exatamente apaziguar a relação dele com a imprensa. Vou citar um exemplo aqui, o Augusto Nunes. O Jair se referiu ao Augusto como aquele tal de Augusto Nunes. Aquele tal de Augusto. Ele detestava o Augusto. E eu promovi uma aproximação entre os dois e hoje ele ama o Augusto. Confia no Augusto. O Augusto também ama ele. Ele declara que o Augusto é um dos poucos jornalistas sérios no Brasil e tal. Então, quer dizer, eu pude colaborar. Meu trabalho sempre foi de maneira construtiva. Eu enxergo as coisas da seguinte maneira, Fábio. Presidir um país, presidir uma padaria já é difícil. Você presidir um país tão complexo, tão diverso, com tantas desigualdades, com tantos problemas que o Brasil tem. Meu Deus do céu, vamos tentar colecionar o menor número de inimigos possível? Vamos tentar agregar? Vamos tentar conversar? Vamos tentar... Então, as pessoas me perguntavam assim, da imprensa, né? Ah, Bebiano, mas ele fala tanto do Ustra, ele é um torturador, ele defende a tortura, ele enaltece o Ustra e tal. Aí eu defendi o Jair dizendo o seguinte, não, na verdade, não é que ele defenda a tortura, não é isso. É porque o PT faz coisas e tem falas que chocam tanto as pessoas. o Jair usa da estratégia de chocar também na mão inversa. Então, você veja que eu tentava, Fábio, às vezes defender o indefensável e conciliar e construir uma imagem positiva para que o Jair tivesse uma postura sóbria, uma postura litúrgica, uma postura de nobreza, de estender a mão ao adversário derrotado, uma postura de conciliação. O Brasil tem que sair dessa coisa tão polarizada. Isso não vai terminar bem. Eu tenho batido nessa tecla o tempo inteiro, isso não vai terminar bem. Essa coisa tão, esse ódio de lado a lado. Meu Deus do céu, ele ganhou a presidência da República. Eu falava para ele, capitão, o senhor ganhou, o senhor não precisa mais entrar em certos debates, o senhor não precisa descer a esse nível. Pelo amor de Deus, manda o Carlos calar a boca. pede para o Eduardo ficar quieto. O único político ali é o Flávio. Você vê que o Flávio tenta costurar, fazer as conversas políticas, ele é uma pessoa razoável na conversa. O irmão parece um gentleman. E aí, o que acontece? Os dois discriminam o próprio irmão por causa disso. E eles não se dão, não se dão. Não se dão. E o Flávio é o menos ouvido. Então... Outro dia até me estranhou ver aí o Eduardo Bolsonaro escrevendo uns tweets aí em defesa do irmão, mas foi uma manifestação muito rara. É porque ele faz isso nas vezes que ele acha que pode respingar no pai. Quando ele acha que os problemas do Flávio podem respingar no pai, aí ele defende o Flávio por uma questão estratégica. Agora, Bebiano, vamos pular no tempo. Vamos agora para os dias presentes. que surgiu essa história da suruba gay. Eu achei isso de um baixo nível tão grande, mas isso gerou um resultado político. E, para mim, pessoalmente, não importa se o príncipe é gay, aliás, não importa se ele é príncipe. Eu acho ridículo isso. Mas o Bolsonaro disse que ele seria o vice até a véspera da definição. E alguma coisa mudou naquela noite até a inscrição da chapa. Você participou de alguma forma dessa discussão? Você acompanhou isso? O que diz é que você apresentou o dossiê da suruba gay. Você está dizendo que não, que não teve nada disso. Vamos lá, Fábio. Eu vou te contar a cronologia completa aqui, porque eu acho que quando você fala em cima de um fato só, a coisa não fica tão clara, é difícil formar uma opinião. Então, vou relatar aqui o fato todo. Só antes de entrar no fato, eu queria só destacar o seguinte. eu acho que uma pessoa para descer a esse ponto de fazer um dossiê desse nível contra alguém, essa pessoa essa pessoa é, eu vou usar um termo aqui, mas eu vou explicar o termo, entre aspas, é um mariquinha. Quem tem esse tipo de postura é um mariquinha, é um viadinho. O que eu quero dizer? Existem muitos homossexuais, Fábio, e eu conheço vários, que são meus amigos, que são muito machos. Eu conheço vários homossexuais que são de uma valentia, de uma integridade absoluta. E eu conheço muitos heterossexuais que são absolutamente mariquinhas e viadinhos nas atitudes. Então, o que diferencia as pessoas não é a sua opção sexual, o que diferencia as pessoas é o seu caráter, é a sua postura diante da vida, é a forma como trata os amigos, como trata os inimigos. Então, Fábio, eu jamais desceria ao ponto de fazer esse tipo de, de ter esse tipo de atitude tão baixa em relação a qualquer pessoa. Você, desculpa, você está fazendo a referência ao Carlos Bolsonaro, que tem esse comportamento de viadinho, que você falou de mariquinhas, é isso? Não, eu não estou me referindo a ninguém especificamente, eu estou dizendo de um modo geral, a pessoa que fica com esse iê-iê-iê, aliás, eu ia até te falar isso, eu cresci no tatame, sabe, Fábio? Eu cresci, meu pai foi aluno do seu Hélio Grace, foi faixa preta do seu Hélio Grace, um dos grandes amigos do meu pai da vida toda foi o seu Robson Grace, e eu comecei a treinar judô, depois eu comecei a treinar jiu-jitsu, fiz muito boxe também, eu gosto de luta, eu gosto de arte marcial. e o jiu-jitsu especificamente ele é muito valoroso para a vida de um homem, porque no dia a dia ali no treinamento, você passa por muito sufoco, você começa que você aprende a respeitar as pessoas, independentemente do seu tamanho ou da sua constituição física, porque às vezes você chega no tatame para treinar, eu com 100 quilos, pego um sujeito de 65, 70, e ele me dá calor naquele treino. Então você começa a respeitar o fraco da mesma forma que você respeita o forte, só isso já é muito bacana. E você, esse sufoco a que você é submetido no seu treinamento, você aprende a apanhar quieto, você aprende a suportar a pressão quieto, até a hora de você conseguir sair daquela situação difícil, inverter o jogo e passar a ter pelo menos um momento de superioridade na luta. Então o jiu-jitsu ensina muito. Então o que eu observo ali nos filhos do Jair é a falta disso, entendeu? A falta de aguentar sufoco, parar de regras. Quero falar o seguinte, nós não estamos discutindo a sexualidade de ninguém, estamos discutindo um comportamento, um estereótipo de um comportamento de mariquinhas, é isso. A sexualidade das pessoas não me interessa. salvo das mulheres que por um acaso possam me interessar, sexualidade alheia é um item que não me interessa. Então eu também não estou falando especificamente de ninguém, eu estou falando de forma genérica. É lógico, é lógico. que há homens que são heterossexuais que têm um comportamento de mariquinha, essa coisa de dossiezinha, de tititi, de internetzinha, isso para mim não é comportamento de homem, não. Então eu fui acostumado a falar as coisas na cara, entendeu, Fábio? E de confronto, na cara, vamos debater, vamos falar, vamos discutir, agressão física é o último recurso que deve ser usado e deve ser usado apenas se você for agredido. Se você for agredido, aí tudo bem, mas não é o confronto físico que proporciona para a sociedade, para a humanidade a evolução. O confronto físico é muito fácil, é muito fácil, principalmente se for de forma covarde, o que traz a luz e gera a evolução, a melhora de todos nós, é o debate de ideias. Mas, então, voltando aqui à questão do príncipe, do Luiz Felipe, eu nunca faria isso, nunca fiz isso contra ninguém, não pretendo fazer, acho que quem faz é mariquinha. Ok. Essa questão toda, Fábio, ela é muito preocupante pelo seguinte, deixado de lado o aspecto que é baixo, muito baixo, me causou muita perplexidade o comportamento do presidente. como é que o presidente tem a coragem de faltar para a verdade? Como é que o presidente, para fazer politicagem ali naquele momento, como é que ele me acusa de ter feito um negócio tão grave quanto esse? Você nega peritoriamente, não foi você, tem nada... De maneira nenhuma. Então, e o desafio que eu fiz está mantido. Eu quero ver, olhar na minha cara, ao vivo e a cores, e ter a coragem de afirmar isso. eu diz, vamos passar por um detector de mentiras? Vamos passar por uma análise? Eu estou disposto, porque isso é uma mentira, Fábio, essa mentira até já tinha chegado aos meus ouvidos e me foi contado por duas pessoas que eu não vou revelar quem são, porque essas pessoas tiveram uma conversa reservada uma vez com o Jair e o Jair, tentando me queimar, contou essa história para essas pessoas. Como isso foi, e são pessoas de altíssimo nível, tá? Como foi uma conversa reservada, eu não me senti à vontade para me confrontar, porque eu estaria, eu exporia essas pessoas. Então, houve esse episódio, depois parece que numa viagem de avião, com a presença de alguns deputados que ele escolheu para fazer essa viagem, ele teria feito esse comentário também, mas foi também assim, zoom, zoom, zoom. Como dessa vez o Príncipe veio a público e deu a declaração que o Jair falou isso, aí eu decidi não aguentar mais, sabe, Fábio? E falar a verdade. Então, vou te contar aqui cronologicamente como é que foi. Duas acusações me foram feitas. Uma acusação foi de ter atrapalhado no processo de montagem de chapa, escolha do vice. E a segunda acusação, tão grave quanto ou pior, foi essa de ter feito esse dossiê. Bom, vamos lá. Todo mundo sabe que o Jair queria que fosse o Magno Malta, o seu vice-presidente. E o Magno Malta cozinhou até o último momento para dizer que não seria que ele preferiria disputar uma vaga ao Senado de novo. Então, eu quero saber qual é a minha responsabilidade pelo Magno Malta ter desistido. Nenhum. Depois do Magno Malta, a opção foi o General Heleno. O General Heleno estava filiado ao PRB, cujo presidente é o Ovasco. O Ovasco, não sei por que cargas d'água, não deixou, quer dizer, eu até sei, mas não vou mencionar, o partido, digamos assim, se o PRB não deixou o General Heleno, não liberou o General Heleno para compor a chapa. Eu quero saber qual é a minha participação nisso. Nenhuma também. Aí, frustrada a ida do General Heleno, eu sugeriria a Janaína Pascoal, que, para mim, era a melhor opção. Por que eu escolhi a Janaína Pascoal? Eu acho a Janaína Pascoal uma mulher séria, uma mulher bem intencionada, uma pessoa humilde em termos de postura, patriota, acima de tudo, ela é uma patriota, e eu achava que, com a Janaína, a eleição estaria ganha no primeiro turno. Se o Jair tivesse me ouvido, ele teria encerrado a eleição no primeiro turno. Duas coisas que eu pedia para ele, uma era a Janaína de vice e duas, era que ele permitisse a participação um pouquinho só da esposa dele. A primeira dama tem uma boa imagem, tem uma imagem muito simpática, tem um trabalho bacana com deficientes auditivos, auditivos. Então, se essas duas mulheres tivessem participado da campanha, eu acho que ele teria ganhado no primeiro turno. Enfim, eu fui a São Paulo conversar numa UIA, uma conversa, uma tentativa derradeira com o presidente do PRB, o Julián Lemos, deputado federal, me acompanhou nessa viagem com a anuência do Jair para fazer um último apelo para que o general Heleno pudesse ser o vice. Então, essa viagem foi assim, o paciente já estava morto, mas a gente, deixa tentar aqui ressuscitar, vamos dar um choque aqui no coração para ver se consegue ressuscitar o defunto. E aí, eu fui com o Julián Lemos para São Paulo para uma reunião com o Ovasco. Infelizmente, o processo de ressuscitação não vingou, não deu certo e nós saímos dali com um não. Eu liguei, junto com o Julián Lemos, ligamos para o Jair e dissemos o seguinte, olha, aqui realmente não deu certo. O senhor me autoriza, nos autoriza a procurarmos a Janaína Pascoal e o Jair deu autorização. Nós fomos, então, para o escritório da Janaína Pascoal, ali na Rua Augusta, Salvegan. E essa viagem, Fábio, eu tinha ido para São Paulo, era um bate-volta com o Julián, Rio de Janeiro, São Paulo, São Paulo-Rio. Eu acabei ficando três dias em São Paulo com a mesma roupa, enfiado num quarto de hotel em São Paulo, tentando convencer a Janaína a aceitar o convite. E por que a coisa foi tão intensa? Porque o prazo final para a indicação do vice já estava chegando. Então, nós tínhamos, num domingo, a Convenção Nacional do Partido no Rio de Janeiro, uma grande festa, e eu falei assim, eu só volto para o Rio de Janeiro com a Janaína, debaixo do braço. e eu passei três dias em São Paulo trabalhando a Janaína num processo de convencimento, ela estava muito reticente por questões familiares, ela tinha sido muito atacada na época do PT, a família dela passou por um processo muito desgastante, Fábio, e ela estava receosa de entrar novamente numa vitrine tão grande. E aí, ela relutante e tal, ela não queria sair de São Paulo, para morar em Brasília. Havia uma série de aspectos ali e eu tentando convencê-la e fui para o Rio de Janeiro no domingo de manhã cedo para a convenção. Eu queria ir um dia antes com medo do tempo impedir o voo, enfim, e acabei indo com ela de manhã e ela fez um pronunciamento para naquele evento com conteúdo absolutamente correto, porém, num momento inadequado. Ali era um momento de festa de torcida, arquibancada, galera vibrando, bandeira, e ela foi com um discurso muito lúcido. Em sumo, o discurso dela disse o seguinte, olha, cuidado para vocês não virarem um PT com sinal invertido, porque muito fanatismo não leva ninguém a lugar nenhum. É hora de arrefecer, diminuir. ela teve um discurso muito lúcido, muito bom, eu concordo com o discurso dela 100%, mas foi num momento errado. Como ela teve essa postura tão, mostrou ali muita personalidade, opinião própria, isso incomodou o Jair. Ele ficou muito, e o casamento não se consolidou naquele dia. Houve ali uma certa, o encaixe não aconteceu, sabe, Fábio? Você acha que ela estava disposta a aceitar naquele momento da convenção? Ela estava relutante. O que eu via na Janaína era, de um lado, um senso público muito grande, uma vontade muito grande de ajudar o Brasil, mas, do outro lado, uma insegurança também muito grande. Primeiro, insegurança em relação ao Jair, que ela não conhecia. ela tinha reticências. E, segundo, os aspectos familiares da vida dela. Então, ela estava, eu vi ali nela um conflito muito grande. Essa conversa durou ainda muitos dias. O Jair chegou a dizer que não queria, porque o medo dele sempre foi ter alguém como vice que pudesse ter o interesse no impeachment dele. E eu dizia para ele o seguinte, o capitão, a Janaína é uma pessoa correta, tá? O senhor pode ter certeza que essa postura ela jamais terá. Mas o nível de desconfiança era muito grande. E os filhos, aí entram os filhos de novo. O Eduardo e o Carlos não queriam. Ah, porque é mulher, é porque tem opinião muito forte. Eles querem, eles sempre querem alguém que não faça sombra. Eles não são pelo Brasil, eles são pelo pai. então existe uma diferença entre você ter um senso de patriotismo e existe a você querer uma coisa muito personalista. Mas o fato de ser mulher constituiu um impedimento? Sim, um elemento de impedimento? Na minha percepção constituiu, sim. Ou seja, são machistas pra caramba. São, são machistas, na minha visão são. Bom, aí, Fábio, a coisa não prosperou com a Janaína e chegou num momento que eu passei a ser uma voz isolada. o próprio Julián Lemos dizia, bebendo, esquece a Janaína, eles não querem, esquece, não vai dar certo e isso vai ficar na tua conta. Aliás, um detalhe que eu esqueci, o medo era que durante a campanha, você imagina o seguinte, lançou-se a chapa, chapa Jair Janaína, agosto, se durante a campanha, julho ou agosto, durante a campanha ela começasse a ter uma voz muito independente e começasse a falar coisas que eles não concordavam, o medo era que ela atrapalhasse a campanha também. O medo não era só questão de impeachment, o medo era ela atrapalhar a campanha com essa fala como foi no dia da Convenção Nacional. Aí, Fábio, eu comecei a ficar isolado, porque as pessoas, o próprio Julián, pô, Bebiano, cuidado, que você está sozinho defendendo a Janaína, não defendendo a Janaína, defendendo o ingresso da Janaína na chapa, cuidado que você pode ficar sozinho amanhã, que um problema vai ficar tudo na sua conta. O Paulo Marinho passou a me dizer isso também e outras pessoas. E eu comecei a ficar isolado. Chegou num momento que, pô, falei, está ficando ruim para mim essa situação. e a coisa foi o Jair não quis de um lado, a Janaína também continuou reticente do outro lado e aí não aconteceu o que eu achava que seria o melhor. Quem vai ser, então? Como é que vai ser isso? Aí, pô, General Mourão. Aí o Jair descartou de cara, o Mourão não. O Príncipe. Então, vamos ao Príncipe. Desculpa, desculpa, por que ele descartou de cara, o General Mourão? Ele não explicou, ele simplesmente... Uma coisa que também, pô, acho que ninguém sabe, pouca gente sabe, é o seguinte, Fábio. Eu sou muito simpatizante em relação ao Mourão, sempre fui. E durante ainda a fase ali que antecedeu abril, estamos falando de março, por aí, o meu sonho dourado era que o General Mourão fosse o governador do Rio de Janeiro. que o Rio de Janeiro de um lado é dominado por traficantes, do outro lado é dominado por milícias e do outro lado um bando de cafajestes também, entendeu? O Rio de Janeiro precisa de um choque de ordem, o Rio de Janeiro precisa ser pacificado. Então, eu enxergava no General Mourão uma personalidade forte o suficiente, combinado com o preparo que ele tem enquanto General. ninguém chega a General sem passar por um funil muito estreitinho, o cara tem que ser muito bom para chegar lá. Então, o meu sonho era o General Mourão governador do Rio de Janeiro. E o Jair já se contrapunha a isso, o Jair dizia que não, que ele não queria se meter na campanha para governador porque o Rio de Janeiro era uma gelada e se ele indicasse alguém e o governo não fosse bom, ia cair na ponta dele. Eu disse assim, uma capitão é o nosso Estado. Não dá para ficar, a gente tem que assumir o risco. Não dá para ser omisso em relação ao Rio de Janeiro. É onde a gente mora, pô. Minha família mora no Rio. A sua família mora no Rio. A gente precisa de... Mas ele nunca quis. O Jair nunca quis assumir essa responsabilidade pelo Rio. Engraçado isso, né? Mas eu enchi tanto saco que um dia ele me autorizou contra a vontade dele, a contra gosto, mas ele me autorizou a procurar o General Mourão. Eu peguei o telefone do General Mourão, o Jair não quis me dar. Ele me autorizou, mas não me deu o telefone. Ele tinha? Hã? Ele tinha o telefone do Mourão. Tinha, lógico. Eu consegui o telefone do General Mourão, não me lembro com quem. Liguei para o General Mourão e falei, General, eu gostaria de conversar com o senhor. O senhor me receberia na sua casa? E o General Mourão, muito gentilmente, me recebeu na casa dele ali. Ali fica entre o posto 6 e o arcoador, naquele miolinho ali de Copacabana. Eu fui conversar com o General, ele me recebeu, estava de bermuda, de tênis, e aí eu agradeci muito a gentileza e falei, General, o senhor precisa vir para o PSL. Venha para o PSL, vamos, o Rio de Janeiro precisa do senhor. e a resposta dele para mim foi a seguinte, ele disse que não se sentia habilitado naquele momento a assumir essa missão porque ele precisaria de um ano de estudos em relação ao Rio de Janeiro para aí sim assumir uma coisa. Então, aquilo me impressionou muito bem pela seriedade dele, Fábio. Você veja que ele, apesar de todo o preparo que ele tem, ele queria estudar um ano o Rio de Janeiro. Eu falei para ele, mas, General, olha só, eu entendo o que o senhor está dizendo, mas o senhor, em comparação às demais opções, eu tenho certeza que nenhuma delas estudou o Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que nenhuma delas está tão habilitada quanto o senhor. E ele pôde pensar e me dar uma resposta. Depois disso, a gente não teve mais contato, foi quando eu tive a surpresa dele se filiar ao PRTB do Levi Fidelix. o Jair recebeu essa filiação dele muito mal, interpretou isso como um ato de traição. Ele achou que o general Mourão queria... Ficou essa incógnita no ar... Bebendo, desculpa, repete a última frase porque picotou aqui, falhou, eu não consegui entender. Eu disse que, depois desse convite que eu fiz, o general Mourão, nós não tivemos mais contato e ele acabou se filiando ao PRTB. Isso gerou irritação no Jair? Gerou muita irritação. O Jair achou que o general Mourão disputaria a presidência ele próprio. E coisa que não aconteceu. Eu acho que por isso, quando a Janaína não ouve o casamento, falou-se o nome do general Mourão, a negativa, eu acho que foi mais ou menos por causa disso. Ele não me justificou, mas a impressão que eu tive foi essa. Bom, aí eu falei o seguinte, o príncipe, fui eu que sugeri o príncipe, eu e o Julián Lemos. E aí eu vou rebobinar um pouco a fita para você entender. Eu assisti, Fábio, aquela série Brasil Paralelo, assisti a vários capítulos, e eu tive uma impressão muito boa do Luiz Felipe. Me parecia um cara com uma visão muito organizada de Estado, um cara com conteúdo diferenciado. E aí, Fábio, logo que eu assumi o PSL, eu assumi o PSL, mas não assumi a fundação do PSL. A fundação do partido é uma coisa à parte, com presidência própria, administração própria e tal. E eu soube que o PSL tinha lá um milhão e tal parados no caixa da fundação. E eu falei o seguinte, poxa, por que não pegar a fundação e dentro do objetivo que toda fundação de partido tem, a gente trabalhar esse troço para gerar cultura política. e eu acho que a pessoa adequada para isso seria o Luiz Felipe. Procurei o Luiz Felipe em São Paulo, o Julián de novo estava comigo e eu falei para ele o seguinte, Luiz Felipe, olha, tem a fundação do partido, tem esse dinheiro lá, eu não administro a fundação do partido, mas eu acho que eu posso ter uma conversa com o Bivar e você pode ser o cara a capitanear a aplicação desses recursos num projeto tipo Brasil Paralelo. O que você acha? Ele gostou da ideia, ele gostou muito da ideia e a gente combinou de desenvolver um projeto, esse projeto. Bom, só que o tempo foi passando, Fábio, e eu era um só, eu e o Julián, fazíamos tudo praticamente. Então, não sobrava muito tempo para cuidar de tudo e eu viajava muito com o Jair para cima, para baixo, visitando todos os estados e tal, e esse projeto com o Luiz Felipe acabou ficando ali, não se materializou. Pois bem, quando a gente estava nessa situação da vice, eu lembrei do Luiz Felipe, falei, o Luiz Felipe é um bom nome e o Julián concordou e o Jair autorizou. Aí, eu chamei o Luiz Felipe, ele foi de São Paulo para o Rio de Janeiro e nós tivemos lá umas duas ou três versas, a coisa evoluiu, tanto assim que isso foi numa quinta-feira, se eu não me engano, ele foi para o Rio numa quinta-feira ou numa quarta, acho que quinta, e o prazo final, dessa vez não tinha mais como prorrogar, o prazo final era no domingo seguinte, data em que foi feita a convenção do diretório de São Paulo. Então, nós combinamos que o nome do Luiz Felipe seria anunciado ao público naquele domingo, que era o último dia. E por precaução, Fábio, por medo de deixar para transmitir para o TSE a chapa no último dia, eu tive o cuidado de fazer no sábado, no dia anterior. Então, no sábado, às duas da tarde, o TSE já estava com o registro feito lá da chapa, Jair. O príncipe chegou a ser oficialmente indicado. E quem fez fui eu, no sábado. Então, se eu quisesse prejudicar a chapa, se eu não quisesse o príncipe, eu teria deixado para fazer no domingo. Você entendeu? Mas eu tive o cuidado de fazer 24 horas antes. Eu fiz no sábado. Ou seja, o candidato a vice era o príncipe Luiz Felipe. chegou a ser feito o registro perante o TSE. Porque se algo desse errado no sábado, a gente teria tempo hábil para correr e fazer o protocolo fisicamente lá no TSE no domingo. Então, mas deu tudo certo, foi registrado no domingo, tudo bonitinho. Tipo, duas da tarde já estava tudo encerrado, tudo feito. Passou o sábado inteiro. Eu falei com o Jair duas ou três vezes ao longo do dia, ele não me falou nada de príncipe. Veio à noite, ele também não me falou nada. Eu estou dormindo, o Juliano está hospedado na minha casa, porque o Juliano é da Paraíba, e nós íamos acompanhando o Jair no domingo bem cedinho para São Paulo. Toco o meu telefone, o WhatsApp, às quatro e meia da manhã. Eu acordo, assustado, eu tenho uma filha jovem que sai, namora, enfim, tem festa, e, pô, será que aconteceu alguma coisa? Acordei assustado, peguei o telefone, era o Jair, no WhatsApp. E aí o Jair disse para mim o seguinte, que tinha recebido de um delegado da Polícia Federal e de um coronel do Exército, da área de informações, um dossiê contra o príncipe. Aí eu perguntei, mas dossiê do quê? Aí ele explicou, mais ou menos, o que que era, eu ainda questionei, mas a procedência desse dossiê, capitão, aí ele disse que era o tal delegado e o coronel e disse que estava já conversando com o Mourão. Aí eu ainda argumentei assim, mas capitão, olha só, quem disse que o Levi Fidelix vai liberar o general Mourão? Lembra o que aconteceu com o general Heleno? Aí ele me tranquilizou dizendo que não, que já estava conversa boa. Falei, tá bom. Levantei, fui até o quarto onde estava o Julián, acordei o Julián e botei os dois para falarem. Aí o Jair repetiu para o Julián toda a história. Eu fiquei perplexo, o Julián também. Nós levantamos, cada um foi tomar banho lá no seu banheiro e tal, e fomos para o aeroporto. quando eu estou na praia do Flamengo, porque aos domingos o aterro é fechado para a área de lazer, a gente está dentro do táxi na praia do Flamengo, toca o telefone e de novo o Jair pedindo que eu ligasse para o Luiz Felipe para questionar essa coisa de festa e de negócio de bater em mentiras. Aí eu falei assim, capitão, como é que eu vou ligar para o Luiz Felipe essa hora da manhã para perguntar se ele participa de festa gay e se ele dá porrada. Capitão, é missão, porra, liga aí, liga aí, que é missão, missão, missão. Liguei para o Luiz Felipe. Que missão, hein? Olha a situação, Pabllo. Aí eu liguei muito constrangido, eu falei, ô Luiz Felipe, olha só, a vida nos bota em situações difíceis e tal. Eu estou te ligando aqui porque o Jair pediu, parece, eu não afirmei não, falei assim, parece que tem um, ele recebeu lá alguma coisa, uma informação que você teria algum envolvimento com o negócio de baile de máscara, umas festas, eu não entendi direito, ainda falei assim. E negócio também, negócio de briga de rua, eu não entendi direito. Tem alguma coisa, Luiz Felipe, que você queira me contar? Ah, eu ainda falei assim, que é muito importante, Luiz Felipe, você vai ser alvo de muitos ataques. Então é muito importante que a gente compartilhe todas as informações. Você tem algum telhado de vidro? Tem alguma coisa que possa denegrir a sua imagem? Que possa atacar, por tabela, atingir o Jair? Aí ele ficou assim, meio perplexo com a história e negou, logicamente. Aí eu desliguei, liguei para o Jair, para o capitão, já estamos chegando, e a gente fala pessoalmente. O táxi, mais alguns minutos, chegou no aeroporto do Santos Dumont. Quando o táxi foi fazendo a curva, a gente já viu o Jair em pé na calçada. Ele, uma meia dúzia de seguranças. Aí a gente desceu do táxi, o Julián, ele veio e falou, vai ser o Mourão, já decidi. Pô, capitão, o senhor não acha que pode fazer a chapa muito militarizada? Porque quando a gente sugeriu o Mourão atrás, ele rejeitou de plano. Então, não houve nem tempo de elaborar a ideia. Aí eu perguntei, se o senhor não tem medo de tomar essa decisão assim de supetão? O senhor não acha que talvez possa ficar uma coisa muito rígida, muito militarizada e prejudicar a eleição? Aí ele fechou a mão, me deu três socos no peito, assim, com força. Fala assim, confia, porra! Confia ou não confia? Confio, capitão. Calma, confio e tal. Ele falou, então liga para o príncipe e diz que não é mais ele. Sei aí. De novo eu, capitão. Missão, é missão. Aí ele brincava comigo, ele me chamava ou de gordo, porque eu engordei muito ao longo da pré-campanha, da campanha. A campanha nem tinha começado, eu já tinha engordado uns oito quilos. Ou ele me chamava de gordo ou ele me chamava de para-raio. Porque essas missões todas ele dava para mim, ou para o Julián, mais para mim. Aí eu fui para um canto, me afastei dele, o Julián foi comigo e ligamos para o Luiz Felipe. Aí eu falei, Luiz Felipe, olha só, você sabe que essa escolha é uma coisa muito delicada, isso é uma questão personalíssima do Jair. e ele decidiu aqui optar pelo Mourão. Aí o príncipe virou e falou assim, eu sabia que você e o Julián não gostam de mim e estavam trabalhando contra. Eu falei assim, olha, Luiz Felipe, se você vai tomar esse rumo, eu vou te dizer o seguinte, você está primeiro superestimando uma influência que eu não tenho, nem o Julián. E é o seguinte, daqui a uma hora a gente está aí. daqui a uma hora o avião está pousando, a gente vai para a convenção, você imagina que você esteja na convenção, você chama o Jair e conversa com ele. Aí ele vai te dizer. Eu estava tranquilo, eu sempre achei o Jair uma pessoa de boa fé. Aí tomamos o avião, quando a gente chega na convenção, a primeira pessoa que eu dou de cara é ele. Emburrado. Aí eu cumprimentei e falei assim, olha, você está enganado no julgamento que você está fazendo. Converse com o Jair e você vai ver que não é isso que você está pensando. Aí ele ficou tentando se aproximar do Jair para ter uma conversa e o Jair, ele se aproximava do Jair e ele se aproximava. Saía fora. Saía fora. Não conversaram. Aí teve a convenção do PSL e a gente e a gente teve que sair para ir para a convenção do PRTB onde estava o Levi Fidelix, o General Mourão e tal. Saímos, foi aquele clima meio pesado e tal, chegamos na convenção do PRTB e aí ficou muito claro ali o seguinte, a convenção do PSL era aquela coisa verdadeira, todo mundo ali realmente ir no PRTB aquele pessoal contratado para ficar com a bandeirinha, o clima meio frio, não foi legal a convenção pela falta desse clima, sabe? Nós saímos do... E aí vou te contar uma outra história que é interessante também. Nós saímos da convenção do PRTB e fomos para o aeroporto de Congonhas e a gente geralmente ficava na sala da Polícia Federal esperando a hora do voo. e nesse dia a gente fez dessa forma, só que estava cheio, tinha muitos agentes federais ali e a gente queria conversar privadamente. A gente foi conversar, Fábio, dentro da carceragem. Nós fomos fazendo de uma cela, eu, o Jair e o Julián. Por quê? Porque a gente estava todo mundo com muito espírito carregado, peso, se a escolha tinha sido certa ou não. Entendi. Vocês queriam ficar em um ambiente totalmente privado. E aí nós fomos para dentro de uma cela, nós três. Rapaz, e ali a gente começou a fazer uma catarse. Será que a decisão foi certa? Será que não foi? Puxa vida, será que isso vai... Será que isso vai... Será que a gente deveria ter escolhido a Janaína? Será que deveria ter sido o príncipe? E aí, Fábio, aquilo foi uma pressão emocional tão grande, nós três nos abraçamos assim e os três choramos com medo de naquele dia ter enterrado a eleição. Foi um negócio assim tão pesado, tão... O Jair chorou, eu chorei e o Julián chorou. Quer dizer, ele não havia comprado o Mourão, mesmo depois que o Mourão já estava entregue, é isso? é isso. Eles nunca quis o Mourão por perto, então, é isso? Nem depois da escolha. Ali, eu acho que não era nem ali, Fábio, eu vou te dizer que talvez fosse 70% medo eleitoral de como seria a reação do eleitorado, porque é o seguinte, o Jair tinha um teto, os bolsominions, os caras que... Tem um teto, aquele é 18%, no máximo 20% do eleitorado. Ele precisava, porra, de muito mais do que isso para ser eleito. Então, havia ali um meio do caminho que o Paulo Guedes, por exemplo, ajudou muito a conquistar. A confiança... Eu diria que não é o eleitor do Jair, foi o eleitor contra o PT. É o Centro Democrático Brasileiro, são os players do mercado financeiro. Foi o eleitor que votou no Jair com ressalvas. E, na minha cabeça, era esse eleitor que ele tinha que fidelizar depois de eleito. Como? Com sobriedade, com liturgia, com moderação. Aí ele ia consolidar esse voto. Ia se transformar, possivelmente, em um dos grandes estadistas do Brasil. Se ele ouvisse os generais, o Paulo Guedes, ouvisse ali pessoas mais qualificadas. Bom, então, Fábio, você vê o seguinte, nesse momento ali da escolha do vice, quando bateu o martelo e não dava mais para voltar atrás, é que deu aquela... a adrenalina baixou, aquela tensão, e aí as emoções se aploraram. Então, para quem viveu isso tudo com o Jair dessa forma, foi exatamente isso que eu estou te falando. Tintim por tintim, não tem uma vírgula fora do lugar. depois de ter vivido isso tudo ali comigo, ele ter a coragem de me acusar, eu de ter feito esse dossiê. Eu nunca vi esse dossiê. E para te falar a verdade, hoje, Fábio, eu duvido que esse dossiê tenha existido. Teria sido só uma justificativa para ele afastar o príncipe por preconceito contra a homofobia, é isso? Eu acho. Ele, porque, olha só, nem cronologicamente faz sentido. Às duas da tarde já estava feito o registro da chapa no TSE. Tudo consolidado. Passou a tarde inteira e o Jair não me falou nada. Passou a noite inteira e ele também não me falou nada. Venhamos e convenhamos. Se alguém tivesse entregado um dossiê desse para ele, às dez da noite ele teria me avisado. Concorda? Às onze ele teria me ligado. Teria me chamado à casa dele. Então, assim, o cara entregou o dossiê para ele às três da manhã para ele me ligar às quatro e meia. Então, assim, hoje eu até acho que esse dossiê nunca existiu. Eu até admito essa possibilidade. E me causou muita perplexidade essa coisa dele querer botar na minha conta. Mas é essa. Por quê, hein? Aí tem que perguntar para ele. Depois de tanto tempo houve alguma rusa entre vocês, depois? Mais nada. O que eu imagino que esteja irritando é eu me manifestar toda hora. Só que eu me manifesto, Fábio, em relação ao corrente. Eu me manifesto em relação ao que é público e notório. Eu não sou um rato para fofocar coisas que foram da nossa intimidade. Entendeu? Entendi. Então, eu comento as posturas que está todo mundo vendo. Os filhos defender as cinco. O Carlos Briga. Essa briga com o PSL é um negócio insano. Isso não era para ter existido. Então, quando eu vejo esse processo destrutivo, o que foi feito com o general Santos Cruz, quando eu enxergo esse mar de destruição desnecessariamente existente, isso me causa perplexidade, eu me manifesto como qualquer brasileiro que tem o direito de se manifestar. Eu acho que a gente ainda está num regime democrático. Ainda. Então, eu me manifesto com perplexidade até para ver se ele acorda. Eu falo o que eu falaria para ele, em particular, Fábio. Eu falo para o bem dele, cara. Eu quero que ele acabe o mandato dele. Você acha que a democracia brasileira corre risco com esses comportamentos dele, bebendo francamente, porque essa é uma questão muitíssimo importante. As coisas estão ganhando uma dinâmica no Brasil. Quando você fala sobre a I-5, e não é falar uma vez, quando você reitera essas ameaças. Anteontem mesmo, o Eduardo Bolsonaro voltou a dizer que o direito do artigo 5 da Constituição, o direito de manifestação, o direito de expressão são uma ameaça diante da situação do Chile. Quer dizer, isso tudo leva, por exemplo, pessoas que observam de longe essa cena, como eu, por exemplo, eu acho que eles estão construindo claramente uma ditadura, um projeto de ditadura. Eu queria saber a sua opinião. Vamos lá. O Jair, se você pegar o passado dele, ele sempre falou esse tipo de coisa, desde lá de trás. O que eu achava? O que eu enxergava? eu via, por um exemplo, um cara como Fernando Gabeira, que é uma pessoa que eu, porque eu tenho grande admiração. O Fernando Gabeira foi terrorista. O Fernando Gabeira pegou em armas, o Fernando Gabeira participou do sequestro lá do americano, o Fernando Gabeira não foi flor que se cheirasse naquela época. Só que o Gabeira amadureceu, envelheceu, reformulou as ideias dele e, de maneira muito corajosa e muito honesta, o Gabeira diz o seguinte, quem pegou em armas naquela época como eu, o Gabeira, peguei, não queria democracia coisa nenhuma, não. Nenhum a ditadura do proletariado. Ele, Gabeira, não usa esse discurso falso da Dilma, por exemplo, que lutou pela democracia, uma ova que lutou pela democracia. Então, quando eu vejo uma pessoa como o Gabeira amadurecer ao longo dos anos e tratar as coisas da forma como ele trata, com lucidez e verdade, eu enxergava, ou pelo menos eu queria que o Jair tivesse passado por um processo de amadurecimento similar ao do Gabeira. Então, apesar de ter falado as coisas que ele falou, comigo na intimidade, o Fábio, ele se revelava uma pessoa bastante mais amadurecida. Tanto assim que ele era o primeiro a dizer que não queria reeleição. O tempo inteiro ele disse que não ia disputar a reeleição. Foi um compromisso de campanha e que eu enxergava como uma verdade que na intimidade ele falava aquilo para a gente. o que também está se revelando o que não era uma verdade tão consistente assim. Já fala claramente e disputa. Vamos lá. Então, eu enxergava que o Jair tinha passado por um processo de amadurecimento. Meu filho, pega uma água para o seu pai, por favor. Tinha passado por um processo de amadurecimento similar ao do Gabeira. Eu acho que o Gabeira é um bom parâmetro de comparação. Então, o que eu acho, Fábio? Eu acho o seguinte, o Jair desenvolveu desde sempre teorias de conspiração na cabeça dele. Os filhos nutrem essas teorias de conspiração que aprenderam em casa. Então, você tem o criador e as criaturas ali. Ok. O Jair tem, às vezes, dificuldade em fazer autocrítica. crítica. Então, por exemplo, ele foi praticamente expulso do exército. Ele foi chamado e disse o seguinte, negão, ou você sai ou você vai ser expulso. E aí, ele se afastou. Ele tem uma mágoa em relação a isso. Eu acho que essa mágoa seria minimizada se ele fizesse uma autocrítica. Se ele olhasse e falasse assim, eu passei por um processo doloroso dentro das forças armadas, mas eu tenho grande dose de responsabilidade por isso. O que aconteceu foi fruto das minhas próprias atitudes. A partir do momento que o cara faz esse tipo de autocrítica, ele minimiza a própria dor que ele sente. Então, quer dizer, isso é um remédio para a própria alma. Bom, mas eu não vejo ele fazer isso. Então, ele guarda uma mágoa em relação às forças armadas. Bom, da mesma forma, ele guarda uma mágoa em relação àquele ambiente político em que ele sempre foi tratado como baixo clero, nunca foi levado a ser. Então, ele guarda uma mágoa... Pelo Congresso Nacional. Isso, ele guarda uma mágoa ali também. E ele tem a mesma mágoa em relação à imprensa. Então, ele tem mágoas em relação a esses três núcleos. Se ele fizesse uma autocrítica em relação a cada um desses núcleos, ele minimizaria essa coisa que ele tem, essa coisa meio revanchista, ele minimizaria isso. E a minha posição junto a ele sempre foi nesse sentido, de abrandar, de olhar para o lado bom das coisas, de dar uma amenizada, de construir, construir pontes, com a imprensa, com o Congresso, com as próprias forças armadas. Por exemplo, eu fui uma das pessoas que procurei por conta própria desde o início estabelecer pontes entre ele e os generais. Com o general Paulo Chagas, com o general Floriano Peixoto, com o general Santa Rosa. Aliás, o general Paulo Chagas deu uma manifestação de apoio a você inequívoca, né? É porque ele viu desde cedo, desde sempre, a minha lealdade em relação ao Jair, sabe, Fábio? Ele disse que foi o cara mais leal que o Bolsonaro teve ao lado dele. Pode ter tido igual, mais do que eu não teve, não. Acho que o Júlio Lemos sempre foi muito leal também. Foi possível. Isso partindo de um general que tem o comportamento que tem o general Paulo Chagas, que é tão radical, acho que não tem ninguém mais a direito do general do que esse general no Brasil. Isso significa motivo de... Se eu fosse o Bolsonaro, eu estava ficando preocupado já, porque... Eu fiquei muito sensibilizado pela atitude de carinho e de força, né? Ele deve estar apanhando aí dos bolsominions à vontade. Está apanhando, mas ele foi muito corajoso e eu sou muito... Fico muito emocionado, sabe, Fábio? Porque o que aconteceu... Eu vejo isso, a minha leitura pessoal, quer dizer, a minha opinião não significa nada. Eu estou aqui para fazer perguntas, mas eu queria dizer que me parece que o comportamento do presidente da República é tão desagregador que ele está conseguindo construir isolamentos à sua esquerda e à sua direita também. Pois é, e esse isolamento, ele combina... Esse isolamento tem a ver com a sua preocupação que é a minha também que a gente estava comentando. Uma coisa está vinculada à outra, eu vou me fazer entender já, já. Então, você vê o seguinte, ele... Essa mágoa que ele tinha em relação a esses três núcleos que ele cultiva e essas teorias de conspiração fazem com que ele esteja sempre desconfiado de tudo e de todos. Aí vem a facada. A facada, Fábio, vamos aqui ser bem, assim, pé no chão, né? Não há ser humano que sofre um atentado como esse que ele sofreu que saia sem sequelas emocionais graves. Não tem como. Eu vi a cirurgia toda. Eu estava, entrei com ele na emergência do hospital em Juiz de Fora. Se você me perguntar como eu fui parar dentro do centro cirúrgico, eu também não sei. quando eu vi, eu estava com aquela roupa toda verde e touca, o Carlos do meu lado chorando que nem criança, o que é natural, no lugar dele eu também estaria da mesma forma. Eu abracei o Carlos, deita aqui, Carlos, aqui no meu colo, aqui, cara, abaixa a cabeça, não olha, só reza pelo teu pai. A gente viveu junto aquele negócio ali. E eu vi os médicos botando as vísceras dele para fora, botando assim, arrumando em volta do tórax, é para... Um negócio horroroso, Fábio. E quem passa por um negócio desse não sai da mesma maneira que entrou. Então, na minha avaliação, essa facada foi uma chancela em cima de todas as teorias de conspiração que ele sempre alimentou. A facada foi tipo assim, o carimbo, olha só, você tem razão, você realmente tem que ser, cultivar, não pode confiar em ninguém, tem que cultivar as suas teorias. Ele saiu pior do que entrou. Ou seja, a facada não matou o Bolsonaro, mas matou, talvez, o que havia de democrata no comportamento dele, é isso? Eu acho que matou o lado bom da alma dele. Não que essa alma não possa ser ressuscitada, ela pode. E o meu trabalho, Fábio, os idiotas dos bolsominions não entendem, é que todas as críticas que eu faço, é como o meu filho que está aqui do meu lado, se meu filho fizer uma merda muito grande, eu vou pegar ele pelos cabelos e vou dar-lhe um corretivo que eu quero preservar a integridade física dele, a integridade moral, eu quero que ele tenha sucesso na vida, eu quero... Então, a minha coisa com o Jair, é isso, entendeu, Fábio? Porque não precisava ser do jeito que está sendo, não precisava esse desastre que está sendo do seu ponto de vista político, isso vai ter resultados ali na frente graves, e esse tipo de resultado pode levar o Jair a buscar uma ruptura institucional. Ele é capaz disso? É esse o problema, porque, Fábio, todo homem, todos nós em certos momentos nos encontramos diante de escolhas, às vezes a gente se vê diante de uma encruzilhada, de uma bifurcação, e agora, que caminho seguir, esquerda ou direita? E as escolhas que a gente faz geram consequências. Então, o Jair tem feito escolhas erradas sucessivamente, sucessivamente. Ele pega um garoto de fraldas, de 30 anos de idade, que nunca viveu nada, não é que ele seja melhor ou pior do que ninguém, simplesmente ele não tem tempo de vida, ele não pode ser o assessor para assuntos internacionais do presidente, ele poderia até compor o grupo como estagiário para aprender, mas, porra, ele tinha que ter ali como um conselheiro internacional um cara de cabeça branca, um cara não, pelo menos uns três ou quatro de cabeça branca. Um embaixador muito experimentado como outros. Experimentado. Uma gente vivida, de preferencialmente, pessoas que discordem entre si, para que dali ele possa ouvir opiniões diferentes e fazer uma escolha ou fazer uma mistura dos dois, misturar o vinho branco com o tinto e fazer um rosê. Entendeu? Felipe. Olha, vou te falar, essa entrevista com você é sensacional. Estou adorando a conversa aqui, mas ela já está adorando demais. E eu tenho mais duas perguntas para você aqui, objetivas. Eu queria saber, porque você foi testemunha, você estava ali sobre as decisões da questão da publicidade. Esse é um ponto muito sensível da relação do governo com a sociedade, porque tem interferência seguida do Carlos Bolsonaro. Mas é o seguinte, a história de tentar dar dinheiro para o Olavo de Carvalho. Aquilo é verdade ou é mentira? De tentar fazer com que ele recebesse 300 mil reais ali. O general Santos Cruz é muito discreto, ele não fala, mas também não nega. Eu queria saber, de fato, o que houve ali? Fábio, eu vou tentar aqui de uma maneira também sutil te responder. começou a haver uma certa pressão para beneficiar blogueiros e, enfim, um grupo de pessoas para fazer mais ou menos o que o PT fazia. O MAV do Bolsonaro. Então, assim, o general Santos Cruz foi contra, eu também fui. Isso tudo gerou desgaste, logicamente, mas nós não arredamos perto da nossa posição e isso também foi um, além do ciúme, além da coisa toda, teve esse aspecto também. Eu prefiro não pessoalizar, não mencionar nomes, mas, de um modo geral, houve sim uma tendência a que essa coisa começasse a existir. Como é que vocês barraram isso? Como é que vocês conseguiram? Já que o Carlos é uma pessoa tão influente na Junta ao Pai. Tá. Na verdade, no início, eu conheci o general Santos Cruz ali, na transição, e hoje eu teria feito diferente, eu não teria feito o que eu fiz. O Carlos ficava nos ouvidos do pai botando fantasmas em relação a mim. O que eles fizeram? Eles pegaram o PPI, apesar de estar nas mãos de um general, eles pegaram o PPI e tiraram o PPI da secretaria-geral. Problema nenhum. Eu não opus, minha resistência foi zero, porque não era, meu objetivo principal era a modernização do Estado. Era um outro trabalho. bom, o PPI foi embora. Ficou a secundi, importante para mim. Um belo dia eu chamo à sala do Jair e eles me comunicam o seguinte, olha, nós queremos botar como secretário o Floriano, me esqueço o sobrenome dele, é um rapaz, uma pessoa que me parece um cara de bom caráter, uma pessoa séria, mas era um rapaz que trabalhava no gabinete do Eduardo Bolsonaro colocando legenda em vídeo para ir para a internet. Quantos subordinados essa pessoa tinha? Nenhuma. Ele fazia esse trabalho solitário ali. E aí eu disse o seguinte, olha, desculpem, eu gosto do Floriano, eu acho o Floriano uma pessoa bacana, mas eu não enxergo no Floriano a competência necessária para cuidar de 2.500 funcionários, porque só a EBC são 2.300, se não me falha a memória. Então, a gente precisa de alguém com um perfil executivo e que tenha muita representatividade, uma pessoa que tenha peso para essa função. Eu acho que o Floriano, desculpe, não está habilitado para gerir essa coisa. e aí eu comecei a apanhar internamente. Aí eu fui descobrir que era o Carlos que queria botar o Floriano na SECOM, porque seria uma pessoa manipulável por ele, facilmente manipulável pelo Carlos, pela pressão que o Carlos exerceria. E aí eu questionei, disse o seguinte, vem cá, a gestão vai ficar com o Floriano ou com o Carlos? Ah, não, realmente o Carlos vai ficar por trás supervisionando? Eu falei o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a SECOM, dá para o general Santos Cruz? Passa para a SECOM ver a SECOM, eu não vou ficar com a SECOM. E aí eu tenho até uma mensagem do Jair me agradecendo, de dizer, ó, te devo mais essa, porque a SECOM comigo e o Carlos não ia dar certo, ia ser uma área de atrito imensa. Só que sem querer, eu passei um abacaxi gigantesco para o general, porque eu achei que o general, no alto da sua estatura de general, uma pessoa mais velha e tal, eu achei que o Carlos fosse respeitá-lo. Pelos 40 anos de tradição de amizade com o Jair, eu achei que o Carlos não teria peito para fustigar o general e eu estava enganado. Então, o general acabou... Doce ilusão, né? Doce ilusão. O Carlos não foi nem um pouco respeitoso com ele, o general acabou recebendo a SECOM, foi um abacaxi danado, que acabou acelerando a saída dele. Então, foi bastante ruim isso. Então, quer dizer que houve sim essa pressão que eles negam para beneficiar a do outro. Enfim, botar o serviço pago aí de fake news. E essas figuras, por exemplo, esses fantasmas aí, Alain Terça Livre. Conta para mim, como é que aparece uma alma penada dessa dentro da presidência da República do Brasil? Pois é, Fábio, é muito preocupante, sabe? Vamos pegar esses diferentes pontos e vamos agregá-los num quebra-cabeça, né? Vamos unir as peças aqui. Você pega de um lado o Jair destruindo toda e qualquer ponte política. primeiro ele briga com o Rodrigo Maia, agora está uma relação tranquila. Mas você acha que o Rodrigo Maia confia nele? Você acha que alguém ali do Congresso confia nele? então ele rompe as pontes com o Congresso, depois ele rompe as pontes com os próprios militares, depois ele rompe as pontes, mantém as pontes rompidas com a imprensa. Aí com o STF ali agora virou o irmão gêmeo do Tópolis. Depois ele destrói o próprio partido. Então você veja que e tem ao seu redor pessoas que alimentam só discórdia e despreparadas, absolutamente despreparadas. Então você vê o seguinte, como o Jair vai conseguir chegar ao fim do seu andato de forma serena, de forma a única coisa que eu enxergo é se o Paulo Guedes tiver muito êxito na área econômica e a área econômica bombar muito e o Jair surfar nessa onda. Caso contrário, eu não vejo como ele, todo o ambiente que ele gera faz com que a gente fique com medo de uma ruptura institucional, porque pelas vias normais você olha e fala assim, caramba, ele não vai conseguir mais três anos pelas vias normais, porque ele destrói as vias normais. Então é muito aflitivo, Fábio, saber que se ele tivesse núcleo duro mais qualificado, se ele conseguisse afastar essa fauna que tem ao seu redor, se ele deixasse o... porque o ambiente econômico depende do ambiente político. Quem é que vai investir num país que está dentro da América do Sul? A América do Sul é essa tragédia que está sendo. Aí, os filhos falando asneira atrás de asneira. Quem é que vai investir pesado no Brasil? Veja a coisa do pré-sal, não é? Ficou muito aquém do que deveria ser, do que poderia ser. Isso, para mim, é reflexo desse ambiente político negativo. Essa coisa de ódio, essa polarização, a soltura do Lula agora. Então, eu realmente estou muito preocupado com o nosso país. Bem preocupado. Olha, última observação que eu quero fazer aqui, o comandante do Exército soltou ontem uma nota muito lúcida, muito tranquilizadora, porque falou o tempo inteiro em profissionalização das Forças Armadas, no profissionalismo, essa coisa toda. Quer dizer, me parece uma posição muito diferente, por exemplo, do ex-ministro Vilas Boas, que hoje é assessor do presidente, e que de quando em quando, quando ele não está contente com alguma coisa que acontece no Brasil, ele faz uma ameaça expressa, como fez ao Supremo Tribunal Federal. Mas a coisa não está bem encaminhada no Brasil. Quer dizer, a democracia tem... Veja bem, Fábio, veja bem o seguinte, em 2013, houve várias manifestações violentas de rua. Bancos depredados, agências de automóvel, um negócio violento e preocupante ali em 2013. Graças a Deus, os ânimos se arrefeceram, a gente passou por aquilo, veio um processo de impeachment absolutamente dentro das regras do jogo, com tudo previsto na Constituição, com a participação do Supremo, etc. Você agora imagine aquele momento de 2013, 10% do que foi aquilo hoje. Você acha que não teria o equilíbrio emocional para fazer o que o governo da época fez? O governo atual fez? Se hoje houver 10% do que houve em 2013, em termos de manifestação de rua, pode gerar atitudes mais fortes por parte do governo, coisa que não houve naquele momento. Isso realmente é muito preocupante. Eu confio 100% nas Forças Armadas, eu sou um civil de coração verde-oliva, eu acho que a de melhor ali em torno do presidente são os generais e eu rezo todo santo dia para que ele passe a ouvi-los, afaste a fauna e coloque gente de bem e com preparo para conduzir os rumos do Brasil. Última pergunta, Bebiano. Esse assunto é da maior importância, não é? Mas eu gostaria de saber de você, não me parece que ele tenha a entrada nas Forças Armadas hoje para tentar um movimento golpista. No entanto, ele tem falado diretamente às polícias militares. Aqui em São Paulo, mesmo aconteceu outro dia algo extremamente grave na formatura dos sargentos em que o comandante em chefe da Polícia Militar de São Paulo foi vaiado e ele foi ovacionado pela tropa. Se isso fosse em Brasília, imagina o presidente Bolsonaro sendo vaiado numa formatura de sargentos em Brasília, a gravidade desse episódio. E, por outro lado, tem certas, digamos assim, forças auxiliares, por exemplo, caminhoneiros, que a todo momento se oferecem para uma aventura maluca contra a democracia, a ordem institucional, essa coisa toda. É isso que te assusta? É essa conversa direta com certos setores que não prezam muito o respeito institucional? Fábio, o que me preocupa é que eu percebo um clima que basta um fato um pouco mais ácido pode desencadear. Eu acho que está um climão, digamos assim. O Brasil está vivendo um climão que qualquer fato um pouco mais pode desencadear uma briga que a gente sabe como começa e não sabe como acaba. É muito difícil prever que instituições, que núcleos, quem participaria para um lado ou para o outro. Eu prefiro nem entrar muito nesse cenário, mas o que existe é um climão e esse climão tem que acabar. É um clima de pré-golpe, é a sua opinião? Não ouvi, perdão? É um clima de pré-golpe. É um clima de que um tapa pode desencadear uma briga generalizada no meio da torcida. Um tapa, um peteleco. Está todo mundo muito dono da verdade, com os ânimos muito acirrados e eu me manifesto sempre com esse propósito. É preciso arrefecer, é preciso abaixar a bola, é preciso que os brasileiros se olhem até como adversários, mas não como inimigos. Uma coisa é a diversidade política, outra coisa é o confronto como se fôssemos inimigos. Isso é péssimo, o PT construiu isso lá de trás e, infelizmente, o governo Jair tem alimentado esse espírito e se é preciso que alguém estenda a mão e abaixe a bola. E eu acho que quem tem a obrigação de fazer é quem saiu vitorioso das últimas eleições. Bebê Anória, muito obrigado, foi uma ótima entrevista, agradeço muito você ter uma boa parte do seu sábado. É um prazer falar com você, tenho muita admiração pelo teu trabalho. Eu agradeço muito mesmo, espero que você esteja errado com relação à avaliação desse clima, mas eu compartilho da sua preocupação integralmente. Vou até bater na madeira aqui para que a gente possa chegar a 2022 tendo ali eleição e respeito à liberdade de imprensa que está muito ameaçada, respeito às instituições e tudo mais. E encontrar um caminho equilibrado pelo centro. Um caminho pelo centro. Um avião precisa de duas asas para voar. não vai voar com uma só. Um abração, Bebiano. Obrigado. Um abraço. Obrigado, Fábio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.